Bom, vamos lá no que consiste o vídeo de hoje. Nós vamos falar da questão palestina, que voltou a ser assunto por conta de um ataque do Hamas, que foi respondido pelo Estado de Israel, com uma verdadeira limpeza étnica. Então, isso se torna um assunto imperativo, e eu preparei esse material pra gente debater a questão e pra gente conseguir compreender melhor os aportes históricos. Primeiro de tudo, vocês devem estar reparando que o título que eu coloquei aqui na live é um pouco diferente do material que eu usei pra divulgar essa live. Porque eu divulguei a live como a formação do Estado de Israel. Mas a gente tá vendo aí na tela que é a ocupação colonial da Palestina. Por que que eu fiz isso? Gente, desde que esse assunto voltou à tona, o algoritmo das redes, principalmente as sediadas nos Estados Unidos, principalmente a meta, tá enviesando muito pro lado de Israel. Muito mesmo. Então, eu coloquei formação do Estado de Israel de uma maneira meio ambígua, pra tentar dar uma driblada no algoritmo. Mas o assunto de hoje é esse aqui. A ocupação colonial da Palestina. A live de hoje vai ser sobre isso. Bom, antes de tudo, eu esqueci de falar isso, né? Antes de tudo, se vocês estão estranhando a minha voz, é porque eu peguei Covid. Eu ainda tô me recuperando da Covid. Mas não tinha como eu não falar sobre esse assunto hoje. Então, vocês vão ter que tolerar a minha voz de Nicole Baus com lampejos de Sérgio Moro, tá bom? Eu estou, inclusive, portando pastilha pra tentar dar uma aliviada. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero deixar muito claro uma coisa aqui. Não existe história sem viés. Quem diz que a história que está contando não tem viés, está te enganando ou tentando te enganar. Ou uma pessoa ingênua, ou a pessoa está de má fé. Eu tenho muito viés, tá? Eu estou de kafia. Uma kafia que eu ganhei de presente de uma pessoa que viajou pra Jericó, na Cisjordânia. E a kafia é símbolo internacional de apoio à Palestina. Eu vou deixar muito claro uma coisa aqui. Eu sou contra o Estado de Israel. Sou contra o Estado de Israel. Eu acho o Estado de Israel um Estado ilegítimo. Outra coisa. Eu defino o Estado de Israel como uma ocupação colonial. Eu sou irremediavelmente anticionista, tá? Irremediavelmente anticionista. Esse é o meu viés. Se você clicou nesse vídeo de maneira desavisada, você vai ver um vídeo com esse viés. Com esse ponto de vista. Eu defendo a causa do povo palestino. E, gente, a gente está observando uma limpeza étnica acontecer na nossa cara. É impossível cogitar a neutralidade. Impossível. Então, de novo, meu viés aqui é apoio ao povo palestino. Apoio ao povo palestino e repúdio ao genocídio e ao etnocídio cometido pelo Estado de Israel. Tá bom? Agora, eu queria fazer um convite. Se você é um judeu sionista, se você é uma pessoa que fez escola judaica, frequenta a sinagoga, ainda tem suas dúvidas a respeito dessa história, eu queria fazer um convite pra você ver a live até o final. Porque eu queria dialogar com vocês um pouco. Eu quero conversar um pouco com pessoas que ainda se autodenominam sionistas. Beleza? Eu acredito que a gente tem margem pra esse diálogo. Então, é um convite. Provavelmente você vai entrar no vídeo me odiando, me vendo dessa forma, vendo eu falando as coisas que eu tô falando, mas eu quero que você escute, por favor. Bom, muitos criadores têm falado desse assunto ultimamente, inclusive, né? Só que eu, como historiador, eu acho que eu posso contribuir. Então, eu vou contar hoje parte da história da ocupação da Palestina por parte do sionismo. A gente vai ter um aporte histórico bastante profundo hoje. Só que ao longo dessa apresentação histórica, eu vou aprofundar alguns conceitos-chave pra gente entender, inclusive, a situação atual. Beleza? Então, vai ser isso. Vai ser história, mas vai ser também aprofundamento conceitual. O que a gente vai fazer no vídeo? A gente vai de meados do século XIX até mais ou menos a década de 1970. Esse vai ser o vídeo hoje. Eu queria recomendar alguns criadores que estão falando do assunto e falam muito bem. Como eu já falei, o Tiago Ávila. Queria recomendar também os vídeos da Sabrina Fernandes. O material da Juventude Sanaúd. O Instituto Brasil-Palestina. O Ricardo Leães. O Ópera Mundi. A Revista Ópera. E todos os criadores da Soberana. O João Carvalho, Humberto Matos, Duda Boche, Isabel. Bebel Abelinha, né? Como todos conhecem. E o perfil da Soberana, etc. Se eu esquecer alguém, me perdoem, tá bom? E lembrando sempre que os meus roteiros são escritos com a contribuição da Duda e da Suete Carvalho. E esse roteiro aqui eu tive a ajuda do João Carvalho e de dois judeus que fazem parte da Soberana, que é a Aya e o Neite. Esses dois membros que são judeus, né? Inclusive o Neite estudou em escola judaica. Eles me ajudaram muito a entender a visão dos sionistas acerca da questão. Então por isso que eu disse que eu acho que tem margem pra gente dialogar hoje. Beleza? Estão comigo? Vai ser muito difícil, tá gente? Com a minha voz, com a tosse, vai ser muito difícil. A pastilha já tá presente, o que não tá presente é a minha voz. Então vamos lá. Por onde a gente vai começar? Parte 1. Havia gente ali. Havia gente ali. Tá bom? Só que é uma pintura do David Roberts, de 1842, que é a fonte da Virgem Nazaré. Tá bom? Existia gente nesse território. Isso parece uma afirmação extremamente estúpida, tá? Só que ela é uma afirmação muito importante e é o ponto de partida mais importante. No currículo educacional de Israel, inclusive no currículo de muitas escolas judaicas fora de Israel, até hoje se defende a ideia de que, no século XIX, a Palestina tinha se tornado um grande deserto, os agricultores tinham saído de lá, existiam algumas ilhas de prosperidade que tinham uma população judaica muito numerosa. Até hoje o currículo é esse. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A terra era ocupada, a terra era cultivada e existia uma cultura autóctone. Tá bom? Número 1. Outro argumento é de que não existe Palestina. De que Palestina é uma invenção dos árabes antissemitas pra impedir os judeus de terem uma casa. Provavelmente se você já conversou com um sionista, você já ouviu isso. Inclusive a própria palavra Palestina incomoda muito eles. O Nate, que estudou numa escola judaica, disse que ele nunca tinha ouvido a palavra Palestina. Ele ouvia a palavra árabes, os árabes, mas nunca Palestina. Só fala palestinos e Palestina já incomoda muito quem é sionista. Beleza? Bom, vamos lá. Da onde vem esse nome Palestina? A gente tem referência da região com o nome de Palestina, pelo menos desde o Império Romano. O Império Romano forma uma região chamada Síria-Palestina, que era a união da Síria e da Judéia, que era como eles se referiam à região antes. Nós vemos aqui nesse mapa Palestina, mas aqui é a Síria-Palestina. Aqui no mapa está só como Palestina. Beleza? Do século VII para frente, a região tem uma ligação direta com o Império Árabe. Ela é brevemente interrompida pelas cruzadas, mas na maior parte o Império Árabe. Era uma região muito disputada, porque a Palestina é a segunda região mais sagrada para os muçulmanos. Só perde para a própria Península Arábica, onde fica Meca e Medina. Então nós vemos aqui o mapa da Palestina durante a Dinastia Abbas. Nós temos aqui Philistine, que é como os árabes chamam Palestina. Lembrando que a língua árabe não tem a letra P, por isso eles falam assim com F, Philistine. Beleza? A partir do século XVI, mais especificamente a partir de 1517, os otomanos ocupam essa região. E a Palestina se torna parte do Império Turco Otomano. Isso ia acabar em 1918 com o fim do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial. Com a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial. Nós temos uma pequena interrupção, que é em 1831, por parte da invasão do Egito. O Egito de Muhammad Ali, não o boxeador. O Muhammad Ali do Egito, tá bom? Os documentos otomanos mostram algumas coisas. Quando os otomanos chegam lá, no século XVI, a maior parte da população já era muçulmana. Isso era fato. Aproximadamente 5% da população era judia. Isso é o que os dados otomanos nos dizem. Muito tempo depois, os otomanos iam dividir esse território em três áreas administrativas. Dá pra ver aqui, ó. Nós temos Jerusalém. Aqui embaixo, Jerusalém. Aqui no meio, Nablus. E aqui, Acre. Então, Jerusalém, Nablus e Acre. São essas três regiões administrativas. São os Sanjak, né? Esse aqui é o mapa de 1891, mostrando essas regiões. Os dados que a gente tem a respeito dessa época, da época que a Palestina foi dividida em Sanjaks. Nessa época, tinha mais ou menos meio milhão de pessoas morando nessa região. Os dados que a gente tem mostram que 99% falava árabe, a maioria era muçulmana, tinha mais ou menos 60 mil cristãos e 20 mil judeus. Esses são os dados de meados do século XIX. 80% dos palestinos viviam em alguma das mil vilas rurais. Ou seja, a Palestina era majoritariamente rural nessa época. Os outros 20% viviam em cidades ou centros administrativos otomanos. O que pra essa época, num período no qual os estados nacionais não estavam tão formados ainda, 20% da população morar em cidades é bastante, tá? Bastante. Porque a região da Palestina tem muitas cidades. Cidades históricas, inclusive. Além dessa população, judia, cristã e muçulmana na sua maioria, os palestinos tinham que tolerar a presença de 50 mil soldados otomanos. E uns 10 mil europeus. Mas 50 mil desses caras aqui, soldados otomanos. Qual a relação de Acre com Acre no Brasil? Não sei. Em árabe é Acre. Então não sei exatamente por que é Acre. Qual que é o nosso marco inicial pra começarmos a destrinchar essa história? O marco inicial é a Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia acaba em 1856. Eu não vou explicar a Guerra da Crimeia aqui. Se você quiser entender a Guerra da Crimeia, você vai ter que ler Tolstói, você vai ter que se aprofundar. É uma guerra super complicada, tá? Mas a Guerra da Crimeia foi uma guerra entre o Império Russo e uma aliança entre franceses, ingleses e otomanos. Que, inclusive, teve a Palestina como pivô, a população cristã da Palestina, ortodoxa. Ela não foi só no território da Crimeia. Enfim. Leiam Tolstói, estudei isso por fora, né? Mas qual que é a questão? Quando a Guerra da Crimeia acaba, as províncias do Império Otomano são abertas para o investimento europeu. Então agora os europeus podiam comprar terra e propriedade em território otomano. Os bancos e os mercados europeus vão direto para a Palestina. Direto para a Palestina. Por que esse marco é importante? A versão sionista diz que a Palestina era um território vazio, que não tinha nenhum tipo de desenvolvimento e que o único desenvolvimento era de comunidades judaicas que eram muito numerosas, né? A Palestina já tinha contato econômico com a Europa desde antes disso. E nesse período, a entrada desse capital gera umas formas de elites urbanas. E o mais importante é que a possibilidade de entrada do mercado europeu na Palestina insere a Palestina dentro da economia global capitalista. E isso foi irreversível. A Palestina, pela primeira vez, é inserida nesse sistema mundo, nesse sistema capitalista, e o seu modo de produção começa a se transformar nesse período. E isso forma, como eu já disse, uma elite urbana muito rica, principalmente de cristãos. Principalmente de cristãos nessa época. Só que a elite urbana era muito minoritária. A maior parte da população vivia num desses daqui. Vivia em vilas. 80% da população vivia em vilas. Vilas rurais? Vamos olhar uma por uma. Isso aqui é Gaza. Gaza era assim antes. Isso aqui é a vila de Sdude, em Gaza. Mais ou menos em 1914. Eu pesquisei muitas fotos, gente. E é muito difícil encontrar fotos das vilas no século XIX. Você encontra fotos das vilas no século XX, mas... Aqui vocês conseguem ver a vila aqui atrás? Nós temos aqui também Amos. A vila de Amos. Aqui os camelos, tá vendo a vila aqui atrás? E nós temos também... Al-Sher... Al-Sher-Muanes. Essa aqui tava sem data. Mas temos uma vila aqui atrás. Nós temos algumas pessoas colhendo o que parece trigo, né? Na foto. Só antecipando uma coisa. Todas essas vilas foram despovadas pelo Estado de Israel. Inclusive, Amos foi demolida. Amos foi explodida. Sdude virou um sítio arqueológico. E Sdude só não foi destruída por conta da ocupação egípcia. A gente vai falar disso mais pra frente. Al-Sher-Muanes virou parte de Tel Aviv, que hoje é a capital do Estado de Israel. Então foi incorporada, né? E qualquer um que tá falando viva Estado de Israel é ban, tá? Não precisa nem perguntar. Certo? Esses palestinos que viviam no campo, nessas vilas, viviam num sistema de clãs. Esses clãs eram liderados por sheiks ou sheiks em árabe, né? Sheiks significa chefe em árabe. E eles trabalhavam a terra num sistema comunal rotativo. Eles tinham um regime de propriedade comum da terra, no qual um trabalhava na terra das outras famílias, das outras famílias e das outras famílias de uma forma rotativa. No século XIX, a vida, o estilo de vida desses camponeses começa a entrar em declínio. Então, o declínio dos camponeses não veio só com o sionismo, não veio com a ocupação dos judeus sionistas. Começa com a entrada do capitalismo europeu. Esses judeus começam a perder terra, começam a migrar em massa para as cidades, começam a perder a estrutura tradicional do seu estilo de vida, né? Começam a ter a sua estrutura tradicional destruída. E nesse momento, quando entra esse capital europeu, a Palestina começa a ter uma economia de monocultura de exportação. Então, essa foto aí que vocês estão vendo é do porto mais importante da época, que é o porto de Jaffa. Jaffa hoje faz parte de Tel Aviv. 77% da economia palestina se tornaria de exportação de laranjas. Então, para vocês verem como isso era importante para a economia deles. E, inclusive, essa economia ia ser muito controlada pelos britânicos depois. A gente vai falar disso no futuro. E, claro, onde entra a economia de monocultura, a economia de subsistência começa a ficar prejudicada, né? E lembra daquele sistema de terras comunais que eu falei? Em 1858, os otomanos ilegalizam esse sistema. Justamente para começar a estimular mais a economia de capital europeu de monocultura de exportação. Esse sistema comunal, ele permaneceu sendo praticado. Mas ele foi solapado. Esse regime de monocultura de exportação gerou um verdadeiro exército industrial de reserva. E para onde essas pessoas iam? Essas pessoas iam para cidades. Cidades como essas. Então, nós temos aqui uma foto de Bir Sheba. Aqui é uma cidade que fica no Negev. Negev é aquele triângulo. Se você pensa no mapa da Palestina, tem um deserto embaixo. Essa aqui é a maior cidade do deserto. Vocês conseguem ver que é uma cidade desértica, né? Nós temos aqui Hebron, no final do 19, que é uma cidade que fica na Cisjordânia. Nós temos Nablus, também uma cidade que fica na Cisjordânia. E nós temos Belém, também na Cisjordânia. Belém, inclusive, que em árabe significa casa do pão. Beitlehem, certo? No século XIX, o Império Otomano passa por um período chamado Tanzimat. O Tanzimat foi um período de reformas modernizantes. Qual que era o objetivo dessas reformas modernizantes? Combater os movimentos nacionalistas que estavam começando a pipocar dentro do Império Otomano. Mas não só isso. Os otomanos estavam vendo que as potências europeias estavam se expandindo. Principalmente a partir da década de 1870. Então, o Tanzimat visou reformar o Império Otomano para proteger ele da investida colonial europeia. Então, a gente consegue ver aqui o seguinte. Só um adendo. Essa imagem não é da época do Tanzimat. Essa imagem é da época dos jovens turcos se referindo ao Tanzimat. Nós temos aqui uma imagem celebrando a Constituição de 1876. Nós temos uma mulher perdendo as suas correntes. Essa mulher representa a liberdade. E aqui nós temos um anjo. E ele está carregando os dizeres. Liberdade, fraternidade e igualdade em turco escrito no Abjad árabe. E aqui embaixo a mesma coisa em grego. Depois os turcos iam adotar o alfabeto latino. Mas isso ia ser depois. Então, como a imagem já implica, vocês conseguem ver que a inspiração era o modelo francês. A gente vê uma mulher representando a liberdade e os dizeres da Revolução Francesa. Eles se inspiravam no modelo de nação centralizada. E por conta dessa inspiração de nação centralizada, ocorre em 1872 a primeira tentativa de fazer a Palestina ter fronteiras geométricas. Fazer a Palestina ser um território todo trabalhado na régua. Delimitado. Então, nós temos esse mapa aqui. Então, os otomanos, depois da Tanzimat, eles tentam delimitar o território. Inspirado no modelo tanto de nação francesa quanto no modelo colonial francês. E nós temos aqui, ó, o Sanjaque Independente de Jerusalém. Lembra que eu falei que as outras regiões eram Nablus e Acre? Os otomanos separam Nablus e Acre e colocam sob administração de Beirute. Tá vendo aqui, ó, Vilayete de Beirute. Toda essa área até aqui embaixo era responsabilidade da região administrativa de Beirute. Só Jerusalém, só o Sanjaque de Jerusalém virou uma região autônoma. Inclusive, nos livros de história palestinos, a gente tem isso aqui como um marco nacionalista. Por quê? Porque os livros de história palestinos dizem que nessa época, porque se separou Nablus e Acre de Jerusalém, isso gerou uma revolta na população. E essa revolta demonstraria como já existia um ímpeto entre a população de ter um território unificado. Meio que dizendo, a população já sabia que ela fazia parte desse território. Entende? As pessoas de Jerusalém sabiam muito bem que eles faziam parte de um território que ia até a ponta de Acre. Certo? Eu não sei se isso é verdade, porque eu vi que isso é referenciado nos livros de história palestinos. Mas eu não fui checar quais são as fontes e a veracidade. O importante aqui é o mito de fundação nacional. Todo Estado-nação busca esses mitos fundadores. Esse aqui é o marco pra eles. Tá? 1872. E aqui vale a pena a gente abordar um argumento sionista. Vocês devem ter visto por aí, desde que essa questão voltou à tona, alguns sionistas falando assim, não existia Palestina. Palestina é uma invenção antissemita pra impedir os judeus de terem uma casa. Gente, vamos conversar sobre isso. Sabe qual Estado-nação existia antes de existir de fato? Nenhum. Nenhum. Todo Estado-nação é uma comunidade imaginada. É uma comunidade imaginada sobre um território comum, com fronteiras geométricas. É uma comunidade imaginada sobre uma língua comum. É uma comunidade imaginada sobre uma cultura comum e, principalmente, uma história comum. O povo do Estado-nação compartilha uma história. O nacionalismo não é uma construção do presente. O nacionalismo é a busca por uma reconstrução de um passado distante que unifica aquela população. Os Estados-nação dizem que eles estão reconstruindo a história de um povo e não construindo ela. E isso o Estado-nação, burguês, europeu. Esses elementos nacionais do Estado-nação a gente chama de mitos nacionais. E não mito no sentido de mentira, mas mito no sentido de uma coisa que tem uma carga simbólica. Aqui no Brasil a gente tem vários, inclusive. Então dizer que a Palestina não existia é absolutamente redundante. Nenhum Estado-nação existia. Nenhum Estado-nação existe por si só. Falar que ela não existia é dizer que todo Estado-nação é uma dádiva da natureza. É um negócio natural que simplesmente acontece. E não é assim. A forma Estado-nação só vai se generalizar depois do colonialismo. É o colonialismo europeu que faz essa forma se alastrar pelo mundo todo. E por quê? Porque essa forma é necessária para a exploração capitalista. Ela é necessária para o imperialismo. Ela só se generaliza no século XX, inclusive. Esse período de reformas também traz consigo um discurso europeu de modernizar a Palestina. E modernizar para os europeus sempre significava a mesma coisa. Colonizar uma região. Quando os europeus falavam em modernizar a África, modernizar a Ásia, eles falavam em colonizar esses continentes. Com a Palestina não foi diferente. E é aqui que a gente entra no ponto mais importante do vídeo de hoje. Sionismo. Agora a gente vai debater o sionismo, tanto nos seus âmbitos históricos, quanto nos seus âmbitos teóricos. Deixa eu ver se está todo mundo bem aqui. A Covid foi forte e você muito. O software que eu uso chama Miro. M-I-R-O. Miro. Para fazer as apresentações. Com a vegetação e o clima da Palestina, o Negev é um deserto, mas o norte é extremamente fértil. Então, inclusive a região eles chamavam de crescente fértil. Quando os judeus sionistas vão se assentar, eles procuram justamente a região do norte. Por que a bandeira da vermelha da luz estrela aparece tanto no filme do Malcolm X? Porque ele era muçulmano, né? Então vamos falar do sionismo aqui. O sionismo entra em cena. Eu já falei essa palavra sionismo algumas vezes, mas eu não expliquei. Então agora eu vou dedicar esse pedaço da live para explicar o que é isso, tá? Sionismo vem da palavra Sião. Sião é um nome que se refere mais ou menos a Jerusalém. Eu não vou entrar nesse mérito agora, né? Mas é sinônimo de Jerusalém hoje em dia. O sionismo nasce de dois impulsos. O primeiro é a busca por segurança da população judaica numa Europa que estava mais e mais e mais antissemita. Uma Europa que se recusava a integrar os judeus. Eu dou um exemplo. O pai do Marx era judeu. E o pai do Marx ficou proibido de exercer a sua profissão por ser judeu. Então ele teve que se converter para conseguir exercer a sua profissão. Para você ter uma ideia. E isso, começo do século XIX. Para vocês verem como a coisa estava lá. Só que o segundo impulso é mais importante para explicar o sionismo. O sionismo buscava emular os movimentos nacionalistas que estavam começando a se generalizar na Europa depois da primavera dos povos. Esse elemento é mais importante, tá? As raízes do sionismo estão no século XVIII ainda. Numa coisa chamada iluminismo judaico. Em hebraico é rascalar. Era um grupo de escritores, poetas e rabinos que eles retomam o hebraico como língua. E eles misturam o estudo da religião com ciência, com literatura, com filosofia. Nós temos algumas figuras da Rascalar aí na tela, inclusive. Os próprios sionistas modernos reconhecem esses membros da Rascalar como os arautos do sionismo. Porque eles já tinham essas tendências nacionalistas. Já nessa época surge a ideia de redefinir o judaísmo como um movimento nacional. Número um. Redefinir o judaísmo como um movimento nacional. O judaísmo como identidade nacional. E colonizar a Palestina. Que seria a terra da qual os judeus tinham sido expulsos pelo Império Romano em 70 d.C. Essa ideia já surge aí. E a ideia era formar na Palestina colônias agrícolas. Por que isso fascinava tanto essa galera dessa época? Porque na Europa muitos judeus ficaram proibidos de adquirir terra. Era ilegal o judeu comprar terra. Então a coisa do judeu que pode possuir propriedade era uma fantasia que eles tinham na época. E aí onde que a história entra em cena? Nós temos em 1881 a morte do czar Alexandre II. O Alexandre II é assassinado por um grupo chamado Narodnik. Ou que em português muitas vezes a gente vê como populistas. Mas não o populismo que a gente entende como populismo no Brasil. Narodna é povo em russo. Só que logo em seguida, logo em seguida do assassinato do czar, rola um pogrom horroroso na Rússia. Pogrom é uma matança indiscriminada de judeus. Por que esse pogrom? Os judeus foram acusados de estar por trás das políticas progressistas do czar. Porque esse czar era um czar modernizador. E acusados de estarem espalhando ideias comunistas e socialistas na Rússia. Isso em 1881. A violência assolou os judeus da Rússia nessa época. Muitos emigraram nessa época para os Estados Unidos. Só que aí na Europa surge um movimento inspirado nessa migração. Inspirado e inclusive motivado pelos acontecimentos desse pogrom. Um movimento chamado os Amantes do Sião. E os Amantes do Sião seriam os primeiros a emigrarem para a Palestina. Em 1882. Foi esse grupo motivado pelos pogroms que estavam acontecendo na Rússia czarista nessa época. Aqui nós temos um navio da primeira Aliyah. Aliyah em hebraico significa ascensão. Até hoje os judeus usam essa palavra Aliyah para quem emigra para Israel. Porque se você é judeu você tem cidadania. Você tem direito a tirar a sua cidadania. Então quando um judeu fala que a pessoa fez Aliyah é que ela se mudou para Israel. Só lembrando, eles não se chamavam assim na época. Isso é chamado depois. Então nós temos aqui um navio da primeira Aliyah vindo da... Eu acho que ele está na Romênia. E ia para a Palestina. A única foto de um navio que eu consegui achar foi esse da Romênia. Muitos judeus da Europa do Leste sofriam muito com pogroms e antissemitismo. Então eles foram os primeiros a aderir a essas ideias de ir para a Palestina. Beleza? A primeira fase... Oh caramba, eu estou Sérgio Moro demais, mano. Corrupção pra caralho. Muita corrupção. Muita corrupção. Está difícil, viu? Gente, eu já tomei strep seals, já tomei benalê, já tomei chá com limão siciliano, limão não siciliano, com mel, com gengibre. Já fiquei de cabeça para baixo, cantei o hino do Corinthians. Está foda. Eu já tentei cuidar da minha voz. Corrupção de novo. Não tomei cloroquina, Eva. Faltou a cloroquina. Enfim, a primeira fase da história do sionismo culmina com essa figura aqui, que é o Theodor Herzl. Hoje o Herzl é visto como um grande herói para os sionistas. E ele foi responsável pela fundação de uma coisa chamada sionismo político. Vocês vão entender depois o porquê esse é o sionismo político, tá bom? Agora é o momento que eu quero convidar quem é sionista e por um acaso esteja vendo esse vídeo para dialogar. Quero convidar você para o diálogo. Os sionistas, eles aprendem uma história específica. Às vezes você aprende na escola judaica, às vezes aprende na sinagoga. Vamos ver a história que eles aprendem. O Herzl nasceu em 1860 na Áustria. Ele trabalhou como dramaturgo e ele dedicou a vida dele a resolver o problema da assimilação judaica. O que que acontece? Em 1890 ele vira jornalista. Em 1894 nós temos um caso muito famoso, que é o caso Dreyfus. É um caso de antissemitismo na França. E só lembrando que a França era basicamente o bastião do antissemitismo no século XIX. E se acusa o Alfred Dreyfus de traição. Ele era membro do exército. Inclusive uma curiosidade. Nós temos aqui a degradação do Dreyfus, né? Uma gravura falando sobre isso em 1895. E nós temos esse artigo de jornal do Emile Zola. Que é o famoso Eu Acuso. Talvez vocês tenham estudado isso na escola. Quem estudou jornalismo com certeza já viu esse caso. O caso do Eu Acuso. Que inclusive a tiragem desse jornal esgotou. Porque era uma chamada enorme escrito Eu Acuso. Que era a denúncia do Zola a respeito desse caso de antissemitismo. Certo? Então nós temos esse caso. E o Herzl ele diz que foi esse caso que convenceu ele de uma vez por todas. Que era impossível assimilar os judeus na Europa. O que era a proposta de muitos teóricos judeus na época. Muitos teóricos judeus propunham a assimilação. E propunham métodos para a assimilação. A solução segundo o Herzl. Era buscar uma nova vida no Sião. Na terra de Israel. Eretz Israel. Apesar do sionismo não ter sido inventado pelo Herzl. Virou sinônimo do pensamento do Herzl. A palavra sionismo não foi inventada por ele. Nem essa ideia era original dele. Na Europa. Nós temos a adesão de intelectuais judeus. E isso resulta no congresso sionista. da Basileia em 1897. Esse congresso produz um manifesto. O manifesto era o seguinte. Abre aspas. O movimento sionista aspira criar um asilo para o povo judaico. Em Eretz Israel. Terra de Israel. Que seria garantido pela lei internacional. O Herzl morre em 1904. E ele nunca vê o movimento sionista tomar corpo. Mas o seu legado viveria e se concluiria. Com a formação de Israel em 1948. Etc, etc, etc. Beleza? Essa é a história contada nas escolas. E que muitos membros da comunidade judaica tiveram contato. Inclusive. Isso aqui é a tumba do Herzl. No Monte Herzl. Em Jerusalém. Judeus que vão para Israel. Que muitos vão, né? Inclusive por conta do bar mitzvah e tal. Costumam visitar esse monumento. Que é a tumba do Herzl. Certo? Essa é a história. Que se aprende nas sinagogas. E se aprende nas escolas judaicas. Parece normal, né? O Herzl. Queria resolver o problema da assimilação. Viu um caso de antissemitismo muito grave. Que foi muito grave mesmo. Decidiu que era impossível assimilar. Idealizou a ida dos judeus da Europa. Para Eretz Israel. Para a terra de Israel. Conseguiu formar um congresso. E morreu sem ver isso ser realizado. Mas o seu legado viveria. Correto? Inclusive. Nossos camaradas judeus disseram. Que a visão do Herzl é a visão de um herói. Simplesmente um pioneiro. O que eu quero trazer aqui. É a visão crítica a respeito dessa história. E de novo. Eu sou irremediavelmente antisionista. E vocês vão entender exatamente o porquê a partir de agora. Eu sou antisionista porque eu sou anti-judeu? Porque o sionismo é uma ideologia judaica? Não. Escutem o que eu estou falando. O sionismo é uma ideologia colonial europeia. O sionismo é uma ideologia colonial europeia. Tá bom? Primeira coisa de tudo. As origens do sionismo não têm a ver com religião. Não têm a ver com religião. E eu estou falando isso porque muitos judeus aprendem que sionismo e religião são indissociáveis. O sionismo é a transformação dos judeus de uma etnia e de pessoas que praticam uma fé em nacionalidade. E identidade nacional. O que é importante a gente dizer aqui? O Herzl era extremamente laico. Extremamente laico. Ele se inspirava em modelos europeus de moral e de filosofia. E só os que vieram depois do Herzl começam a usar o Antigo Testamento como argumento para justificar o direito sobre a terra, entre aspas. O Herzl, inclusive, era escritor e escreveu algumas utopias no qual ele idealizava Eretz Israel como uma terra de pessoas laicas. Laicas. O Herzl cogita Uganda, Argentina, Estados Unidos e Azerbaijão como morada para os judeus, como Eretz Israel. Só que depois do Herzl só se fala em Palestina. Nem se imagina em outro lugar. Inclusive, essa proposta do Herzl de fazer em outros lugares, de propor a Eretz Israel em outros lugares, fez com que muitos vissem ele como um traidor. O guia do sionismo para o Herzl não era a escritura sagrada, era a história. Ele se inspirava nesses modelos de Estado-nação que estavam começando a se proliferar pela Europa. O Herzl buscava esse passado mítico, não na escritura sagrada, mas em referências ao reino de Salomão, referências à República de Asmoneus e tal. Buscava essas origens na história, nos textos históricos. E os sionistas adoram dizer que anti-sionismo é anti-semitismo. Primeiro, a gente já viu que as origens do sionismo não têm nada a ver com religião, número um. Segundo, o sionismo foi imediatamente rejeitado na Europa Ocidental. Imediatamente. Primeiro, os judeus ortodoxos diziam, isso é secularização e isso é heresia. Inclusive, muitos ortodoxos são muito anti-sionistas até hoje. E os seculares, os judeus intelectuais seculares, diziam que o sionismo não ia resolver o anti-semitismo. Ele ia agravar o anti-semitismo. Eles diziam que a ideia de que a única solução era os judeus irem para a terra de Israel ia fazer com que os anti-semitas falassem, ah, então a gente tem que expulsar vocês daqui mesmo. Então, no 19, lembra que eu falei que o Hudson não viu o projeto dele se concretizar? No 19, o sionismo falha em ter aderência. Ele não ia resolver o problema do anti-semitismo nem de perto. O sionismo só começa a ganhar um pouquinho de corpo com a conferência. Essa conferência sionista que eu mostrei tinha mais ou menos 200 pessoas, que foi uma conferência na Suíça. E a questão é, a conferência gerou mais e mais e mais críticas de judeus ortodoxos e de judeus reformistas. E porque o sionismo antes era só uma ideia que pairava entre textos e tal, mas agora ele tinha um corpo, tinha um congresso, tinha um manifesto, ele começou a ser severamente criticado também pelos judeus socialistas do século XIX. Tinha um movimento socialista bastante robusto, judeu na Rússia principalmente, que era o Bund. Bund. O Bund defendia que a solução para o anti-semitismo era uma revolução. Era uma revolução socialista. Uma revolução proletária. O Bund aderia ao Estado de Israel depois, mas a gente fala sobre isso depois, tá? Mas é isso. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte. Esses judeus que eram contra o sionismo eram judeus anti-semitas? Os ortodoxos eram anti-semitas? Os laicos que defendiam que isso não ia resolver o problema eram anti-semitas? Quando o Herzl vai para as elites econômicas judaicas da Inglaterra e da França, ele é chamado de charlatão. Charlatão. Você acha que essas pessoas eram anti-semitas, esses judeus? Então esse é o primeiro ponto, tá? Escutem o que eu tô falando. Sionismo não tem origens na religião. E recebeu muita oposição dos judeus na Europa. Muita oposição. Só que sabe quem apoiou muito, muito o sionismo? Os anti-semitas. Vamos lá. Os anti-semitas tiveram razão. Podemos concedê-la a eles. Também nós seremos felizes. Dá-se razão a eles porque eles têm razão. Não podiam deixar se submeter por nós no exército, na administração, em qualquer ramo do comércio, como agradecimento pelo fato de terem nos libertado generosamente do gueto. Nunca devemos esquecer essa ação magnânima dos povos civilizados. Theodor Herzl. Os anti-semitas tinham razão pro Herzl. Porque os anti-semitas tinham a mesma conclusão que ele. Judeus não eram capazes de se integrar. A vontade dos sionistas e a vontade dos anti-semitas era a mesma. Sair. Mas era só isso? Não era só isso. Porque os anti-semitas concordavam com ele. Nós temos aqui o Eduard Drummond. Eduard Drummond era um dos mais ferrenhos anti-semitas da França. E ele fundou um jornal anti-semitas chamado La Libre Parole. Um dos maiores opositores do caso Dreyfus. Lembra do caso Dreyfus? Que foi o que fez com que o Herzl chegasse na conclusão de que não tinha nenhuma solução? Então, o Drummond foi um dos caras que acusava o Dreyfus de ser traidor. Dá uma olhada aqui. Abre aspas. O traidor condenado. Dez anos de detenção e de degradação abaixo aos judeus. Quem que é o traidor? O Dreyfus. Justamente o cara que fez com que o Herzl chegasse na conclusão de que era impossível a assimilação. E por que eu tô falando desse cara? Porque o Herzl encontrou esse cara pessoalmente. E o Drummond escreve uma resenha muito positiva de um livro do Herzl. Um livro chamado O Estado Judeu. Por que o Drummond via esse livro do Herzl com bons olhos? Porque, segundo o Drummond, todos os judeus deveriam, abre aspas, voltar à Palestina. Fecha aspas. Um outro antissemita, alguns anos depois, que é o Lucian Rabaté, perdão, Lucian Rebaté, vai dizer, abre aspas, a causa de Israel é a causa de todos os ocidentais. Fecha aspas. O meu ponto aqui é, o sionismo é linha auxiliar do antissemitismo. Ambos concluem que o judeu é um ser incapaz de ser assimilado. E deve ser separado, segregado. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a maior parte dos judeus não é mais oriental. Como representantes da civilização ocidental, queremos levar limpeza, ordem e costumes iluminados do ocidente a esse canto agora infecto e desolado do oriente. A esse canto doente. Com quem que o Herzl estava falando? Com chanceleres europeus. O Herzl estava tentando convencer os chanceleres europeus de que a causa de Israel era a causa de todos os europeus. O Herzl era extremamente racista. Extremamente racista. Ele alerta contra matrimônio misto, mistura racial, decadência dos judeus por causa de mistura racial, O sionismo, segundo o Herzl, era um movimento que despertava a, entre aspas, competência racial dos judeus. Ele defendia separação em nome da pureza e alertava pra perda da individualidade étnica judaica. O Herzl alertava pra caso os judeus fossem pra Eretz Israel na Palestina, eles não se misturarem racialmente. E, quando Israel é fundada, dito e feito, existe uma lei que proíbe casamentos entre judeus e não judeus. Eles escutaram o Herzl? O que é muito irônico se a gente lembrar que em 1935, a Alemanha nazista proíbe relações sexuais entre judeus e alemães. Ou seja, os antissemitas e os sionistas concordam novamente. E só pra ser justo aqui, eu pessoalmente, eu e o Ian Neves, acho dizer que sionismo e nazismo são a mesma coisa um exagero. O que eles têm de semelhante é que os dois são colonialismo de matriz europeia. Só que tem uma diferença muito fundamental, que é, primeiro que o sionismo não tem um programa de dominação global. Pelo menos não o sionismo dominante, né? O sionismo não tem um projeto de dominação global que nem os nazistas tinham. E, o sionismo parte de um povo que foi historicamente oprimido. Isso é um fato. Os judeus são um povo historicamente oprimido. Fato. Mais uma citação do Herzl. Os grandes políticos do vosso país foram os primeiros a reconhecer a necessidade da expansão colonial. Por isso, tremula em todos os mares a bandeira de uma Grã-Bretanha ainda maior. Em benefício da Europa, edificaremos lá, Eretz Israel, uma tencheira contra a Ásia. Representaremos o posto avançado da civilização contra a barbárie. Isso aqui é ele tentando o apoio do Reino Unido. O Herzl fala também da expansão que os peregrinos fizeram nos Estados Unidos para o Oeste como um modelo. Inclusive, os membros da primeira aliar se denominavam Pioneers, Pioneiros. Emulando os pioneiros dos Estados Unidos. Ei, Reino Unido, a gente é racista igual vocês, ajuda a nós. É exatamente isso. É exatamente isso. O Herzl faz referências à expansão para o Oeste dos Estados Unidos. Lembra daquele manifesto que eu falei, que foi publicado depois do Congresso? O primeiro manifesto dizia o seguinte. O movimento sionista aspira criar um asilo para o povo judaico em Eretz Israel. No segundo, aí sim, no segundo, eles adicionam um trecho. Abre aspas. É imperativo colonizar Eretz Israel. Colonizar. Eles usam a palavra colonizar. O sionismo é uma ideologia colonial europeia idêntica ao colonialismo francês, colonialismo britânico, alemão, belga, entre outros. E você já deve ter ouvido a palavra de ordem, uma terra sem povo por um povo sem terra. Que é associada ao sionismo. O sionismo carrega um elemento típico do colonialismo. Que é considerar a terra que vai ser ocupada como resnúlius. Resnúlius significa coisa de ninguém. A colonização da África depois da Conferência de Berlim foi toda baseada no resnúlius. Do Saara para baixo é terra de ninguém. Então a gente tem que tomar. Essa terra não tem dono. E não era só uma ideologia colonial, o sionismo. O sionismo não era só uma ideologia colonial. Era colonial europeia. O Herzl defendia que a colonização judaica na Palestina ia reforçar o domínio global do Ocidente. Se voltem para o que é Israel hoje. Isso tudo o Theodor Herzl falava no século XIX. E, em último lugar, uma coisa que vocês vão adorar. O Herzl tentava seduzir as potências europeias, dizendo que o sionismo era um antídoto para o socialismo. Segundo o Herzl, se a gente exportasse os proletários judeus da Europa para a Palestina, o que eles encontrariam na terra de Israel? Ordem e civilização. Em encontrando ordem e civilização, os movimentos revolucionários perderiam força. Ou seja, ele está falando, o que esses proletários judeus da Europa precisam é de cinco minutos de porrada para criar caráter. Eles precisam de ordem, eles precisam de colégio militar. Cura do socialismo, exatamente. Isso aqui é uma estátua do Herzl em Tel Aviv. Uma estátua do Herzl que, inclusive, é muito visitada por judeus de todo o mundo que vão conhecer Tel Aviv. Certo? E aí, algumas pessoas argumentam que o Herzl não é o único sionista, que ele é muito antigo, que o sionismo se desenvolveu com o tempo. E eu vou dizer uma coisa para quem fala isso. Eu concordo com vocês. Sabe por quê? Porque hoje em dia, o sionismo é muito pior. Muito pior. O Herzl era laico, muito laico. O sionismo, depois dele, é muito teológico. Muitos judeus, hoje em dia, não conseguem desassociar sionismo de judaísmo. Inclusive, na década de 40, a Hannah Arendt define o sionismo. Ela define como um movimento de ultranacionalismo, superioridade racial e misticismo religioso. Na década de 40, o sionismo dominante já era religioso. Já era teológico. E caso você queira estudar mais sobre sionismo, eu não vou falar desses caras aqui, né? Nós temos aqui o Max Nordau, o Shane Weissman, o Zev Jabotinsky e o David Ben-Gurion. Só dando os nomes aqui, caso você queira pesquisar sobre sionismo, tá? O David Ben-Gurion a gente vai falar um pouco na live que vem. Mas os outros não. Arendt antes da CIA, tá? Arendt antes da CIA. Isso muito bem colocado. Vamos voltar para a nossa história. Então, nós estávamos aqui na primeira aliá. Lembra disso? Aqui, o navio da Romênia. Primeira aliá. Primeiro, como que esses caras viam as pessoas que já estavam naquela terra? Elas eram vistas como invasores da terra de Israel. Elas eram vistas como os árabes, né? Os árabes eram vistos como pessoas que invadiram a terra de Israel. Os sionistas tinham duas visões. Ou essas pessoas deviam ser exploradas, ou elas deveriam ser eliminadas. Ou deslocadas, ou mortas. Só que os documentos mostram um processo curioso. Quando esses primeiros imigrantes chegaram na Palestina, eles foram bem recebidos. Eles receberam abrigo dos árabes. Os árabes ensinaram eles a cultivar a terra. Só depois que ficou muito claro para esses árabes que o objetivo desses caras não era viver com eles, mas era ficar no lugar deles. Aí a resistência começa. E desde o primeiro ato de resistência à colonização da Palestina, os sionistas já usavam o argumento de antissemitismo. Falavam que a resistência era ódio aos judeus. Ódio racial, ódio religioso. Assim que acontece a primeira aliá, em 1882, os otomanos imediatamente proímem a imigração judaica. Só que essa lei não foi respeitada. Ela continua acontecendo. Os otomanos viam os sionistas como eles viam qualquer outro colono. Já tinha missionário, empreendedor, consul, depois da Guerra da Crimeia, então vários, né? Só que o Hudson tem uma sacada muito inteligente. O Hudson acreditava que era impossível conseguir executar o plano sionista sem a ajuda da Europa. Por isso que ele ficava pulando de país em país da Europa tentando convencer as pessoas. E ele queria o apoio de uma nação específica, o Reino Unido. O Reino Unido era o principal país do qual o Herzl queria o apoio. Ah, inclusive, essa história que eu contei é muito parecida com a história dos peregrinos que colonizaram os Estados Unidos. Foram acolhidos pelos indígenas e depois mataram os indígenas. Muito semelhante. A ideologia tem a mesma matriz, né? Então vamos lá. O Reino Unido já tinha relações com o Império Otomano. Lembra da Guerra da Crimeia? E uma coisa muito importante que o Herzl observou. O Reino Unido tinha colonizado o Egito. Em 1882 eles tinham colonizado o Egito. E o Reino Unido estava, ó, de olho na Palestina. O Herzl pensou. O Império Otomano está decadente. O Império Britânico está crescendo, está em ascensão. Se a gente ficar do lado dos futuros colonizadores, a gente vai conseguir executar nosso projeto. Inclusive, lembra que eu falei que um dos lugares que o Herzl propõe ser Eretz Israel é em Uganda? Por que Uganda? Porque Uganda era uma colônia britânica. Ele propõe para os britânicos fazerem uma colônia e depois transferirem para a Palestina. Inclusive, muitos sionistas acharam que ele tinha traído o movimento porque ele falou de Uganda. Até porque sião de sionismo se refere a Jerusalém. Escolhi um outro nome, então, né? A questão é, essa lei otomana não foi respeitada justamente por conta do apoio britânico. Os britânicos já tinham muito poder econômico e político na Palestina nessa época. Então essa proibição dos otomanos de não pode mais vir judeu para cá, os britânicos falaram. E daí? Vem para cá, foda-se, a gente apoia. A primeira aliar vai de 1882 até 1903. Como que ela foi feita? Principalmente com compra de terra com oferta acima do valor. Então como que eles conseguiam convencer os chefes árabes, principalmente os donos de terra árabes que moravam nas cidades? Como que eles conseguiam convencer esses caras de adquirir a terra? Ofertando um valor muito acima. E como que eles conseguiam pagar esse valor acima? Porque eles tiveram ajuda. Principalmente a ajuda desse cara aqui, ó. Barão de Rothschild. O Barão de Rothschild, ele adere ao projeto sionista. Ele começa a ajudar com apoio financeiro. Depois o Rothschild ia ficar meio desiludido com o sionismo, ia tirar o apoio. Mas aí eles iam fundar uma coisa chamada Organização Sionista para Assentamento da Terra Palestina. Que ia ser a principal organização de financiamento, de financiamento das colônias, né? A primeira aliar transferiu aproximadamente 25 mil judeus para a Palestina. Inclusive uma curiosidade a respeito da família Rothschild, né? Depois eles iriam se tornar um dos principais grupos de lobby no Reino Unido a favor da fundação do Estado de Israel. A família Rothschild foi muito importante para isso, né? Família de banqueiros judeus, caso vocês não saibam. Em seguida nós temos a segunda aliar. Segunda aliar. Que foi entre 1903 e 1914. A segunda aliar, obviamente, foi interrompida pela Primeira Guerra Mundial. Nessa aliar, nós tivemos mais ou menos a transferência de 35 mil judeus. E nesse período, a gente tem a formação de uma coisa muito famosa. E que todo judeu já ou visitou ou conhece. Que é o kibbutz. O modelo de kibbutz era um modelo de terra comunal. Era um modelo que defendia uma terra comunal no lugar de várias propriedades pequenas individuais de terra. O kibbutz é o que faz vocês verem às vezes por aí a expressão sionismo socialista. O que às vezes dá a ilusão de que o sionismo tinha uma origem revolucionária. Uma origem socialista. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Falando assim. Ah, você não sabia que o sionismo, na sua origem, era de esquerda? Era revolucionário? Era socialista? Então, esse tal socialismo sionista era a busca por uma experiência coletivista. Era uma busca pela rigorosa realização. Eu tô lendo uma citação aqui. Abre aspas. Rigorosa realização da justiça social dentro do seu pequeno âmbito. E abordagem radical e reforma social revolucionária pra dentro, método antiquado e reacionário pra fora. Gente, esses socialistas nunca deixaram de ser chauvinistas. Não dá pra ser colonialista socialista. Mesmo eles defendendo esse modelo de terra comunal, de uma utopia socialista pra dentro, ainda era a defesa de um projeto de ocupar a terra e deslocar outro povo. Então, não. O sionismo não teve origens, muito menos teve uma veia socialista. Não tem. Sionismo é uma ideologia colonial europeia e sempre foi, sempre foi, era na sua origem e sempre será. Tá bom? Só que os kibbutz não são o único modelo. Existe um outro modelo que chamava-se sionismo nacionalista, digamos assim. Era a ideia de judeus comprarem latifúndios na Palestina e empregar mão de obra semi-escrava dos palestinos. E esse projeto recebeu oposição não por envolver mão de obra semi-escrava, mas por envolver palestinos. Por envolver árabes. Porque isso ia atrapalhar um projeto de limpeza étnica. Tinha esse modelo também. O modelo que se tornou dominante é o de expulsão dos árabes. E a gente vai ver que isso foi executado, tá? Inclusive, durante a segunda aliar, foi fundada Tel Aviv, que hoje é a capital do Estado de Israel. E Tel Aviv foi financiada por uma agência chamada Fundo Nacional Judeu. Esse fundo foi fundado. Esse fundo foi fundado, fica ruim, né? Esse fundo surgiu em 1901 e ele existe até hoje. Ele existe até hoje. É só durante a segunda aliar que as elites árabes da Palestina começam a fazer uma oposição muito mais vocal dos sionistas. Muito mais. E essa oposição vocal começa a tomar o corpo de um nacionalismo palestino. Então, lembra que a gente debateu o nacionalismo? Até mais ou menos o momento da primeira aliar, não se ouvia falar em nacionalismo palestino. Não se ouvia falar em grupos que queriam fundar um Estado-nação, pelo menos não de forma ampla. E como que isso surge? É de uma forma bastante interessante. Algumas cidades tinham escolas cristãs. Não era uma escola corânica. Era uma escola que não era uma madraça. Era uma escola de modelo europeu. O nacionalismo começa a surgir nessas escolas porque, junto com os ensinamentos religiosos cristãos, se ensinava também o ideário do Estado-nação. O ideário do Estado-nação vinha por tabela. Quem frequentava essas escolas eram filhos da elite muçulmana, tá? Não eram filhos da elite cristã. Os primeiros nacionalistas palestinos são egressos dessas escolas missionárias europeias, francesas e britânicas. E vamos lá. Vamos falar um pouco de nacionalismo de novo, né? A Palestina, nesse momento, estava sendo ocupada por potências europeias e colonos sionistas. Ambos, tanto os europeus, britânicos principalmente, e os sionistas, tinham projetos de Estado-nação para aquela região. O Benedict Anderson, que é um autor que eu referencio o tempo todo, ele tem um livro muito importante chamado Comunidades Imaginadas, justamente sobre o Estado-nação. Benedict Anderson diz o seguinte. Os colonizados absorvem o léxico do Estado-nação, o vocabulário. A linguagem do Estado-nação é cartografia, é geometria, é fronteira geométrica, é língua comum, é história comum, é governo centralizado. Os colonizados criam um projeto de Estado-nação para resistir a outro projeto de Estado-nação colonizador. É uma apropriação como resistência. Entendem? E era isso que estava acontecendo aqui. Esses árabes da elite estavam se apropriando do modelo do Estado-nação para resistir ao Estado-nação que estava sendo proposto pelos seus colonizadores. Certo? E a primeira evidência dos debates acerca de um Estado-nação palestino vem de elites aristocráticas árabes. E existe um paradoxo aí. Essas elites aristocráticas árabes eram as mesmas elites que se beneficiavam do Império Otomano. Muitas vezes, essas mesmas pessoas que clamavam por um Estado-nação palestino reconheciam o Império Otomano como legítimo. Porque eles eram aristocratas que se beneficiavam dessa estrutura. O movimento nacionalista palestino atual, depois da fundação de Israel, vê esse primeiro nacionalismo com muita ambiguidade. É um nacionalismo que definitivamente não conseguiu a adesão das massas. E não se opunha ao governo otomano. Se opunha aos britânicos e aos sionistas, mas não ao governo otomano. Então ele é visto de uma maneira meio... sabe? E um dos caras mais conhecidos, um dos caras mais conhecidos desse nacionalismo, é esse cara aqui. O Amin al-Husseini. Guardem o nome desse corno, tá? Aqui é corno com C maiúsculo, tá? Guardem o nome desse cara que a gente vai falar bastante dele. Esse cara era um egresso de uma escola missionária francesa. Ele começou a ter contato com esses ideais na escola de modelo europeu. Corno, exatamente. Al-Husseini. Lembrem do nome dele, a gente vai falar dele depois. Certo? Então vamos lá. Em 1908, começa uma revolução muito famosa, chamada a Revolução dos Jovens Turcos. Eles depõem o sultão Abdul Hamid e eles fazem uma série de reformas nacionalistas. Inclusive, aquela imagem que a gente viu lá do Tanzimat é uma imagem produzida durante a Revolução dos Jovens Turcos. O que eles fazem? Eles começam a ilegalizar organizações árabes que promoviam independência e autonomia. Todas. E forçavam uma turquificação da região do Império. Eles reforçavam a identidade turca como identidade nacional dentro das áreas do Império. Em 1912, depois de quatro anos de Revolução, eles declaram só há uma identidade dentro do Império. Turco. Tá? Obviamente, isso intensificou muito a oposição tanto dos sionistas, aí sim, dos árabes também. Mas a elite aristocrática árabe ia apoiar o Império Turco Otomano até não dá mais pra apoiar. Porque ela se beneficiava dele. Mas existia um grupo de árabes que também se opunha justamente por conta dessa turquificação. Então, enfim, isso tudo ia culminar na Primeira Guerra. E é isso que a gente vai falar agora, inclusive, né? Nós temos aqui, em 1914, o Franz Ferdinand vai de Arrasta pra Baixo, né? E isso é o estopim da Primeira Guerra, né? O Império Otomano se junta à Alemanha e à Áustria e à Hungria. E o Reino Unido se une com a França e com a Rússia. A Palestina, gente, nessa época, vira um campo de batalha gigantesco. Os soldados otomanos vão aos montes pro território palestino. Os bancos fecham. Ninguém mais consegue sacar dinheiro lá. A importação de comida para e o desemprego dispara. Foi um momento de muito sofrimento. Muito sofrimento mesmo. E aí, tanto os sionistas quanto os árabes se unem aos britânicos, nesse momento, contra os otomanos. Inclusive, se vocês já viram aquele filme Lawrence da Arábia, mostra um pouco da campanha dos árabes e britânicos contra os otomanos. Os sionistas começam a ajudar o Reino Unido com inteligência. Só que não só isso. Durante a Primeira Guerra, isso aqui é muito importante, tá? Durante a Primeira Guerra, os sionistas começam a construir um aparato militar. Esse aparato militar foi o embrião da infraestrutura sionista que ia culminar na década de 20. Essa infraestrutura sionista que é construída ia ser utilizada na década de 20. Vocês vão entender pra quê depois. Quando os britânicos vencem a guerra, eles fazem uma série de promessas. Eles prometem terra para os árabes. Eles prometem acordo com os franceses. Eles prometem, principalmente, território para os judeus. A gente só vai falar de um desses acordos. Por quê? Porque os outros foram o mais puro na volta, a gente compra. Com os árabes foi na volta, a gente compra. Com os franceses foi na volta, a gente compra. Por que que com os judeus esse projeto deu certo? Logo no começo da guerra, os sionistas já começam a tentar convencer que o estabelecimento de uma colônia judaica na Palestina era o que tinha de melhor interesse para os britânicos. Um dos responsáveis por isso foi esse cara aqui, Arthur Balfour. O Arthur Balfour constrói um grupo de pressão, um grupo de lobby, muito centrado, inclusive, na família Rothschild. A partir de 1916, ele começa a negociar diretamente com os sionistas. Em 1917, o Balfour declara o compromisso do Reino Unido no estabelecimento de uma nação judaica na Palestina. Esse documento é importantíssimo em muitos livros de história. Ele é visto como o marco inicial da fundação do Estado de Israel, que é a Declaração Balfour. Ainda na guerra, ele é emitido, tá? Esse texto é emitido ainda durante a guerra. Eu traduzi aqui pra vocês. Abre aspas. Caro senhor Rothschild, tenho imenso prazer em comunicar, em nome do governo de sua majestade, a seguinte declaração de simpatia com as aspirações sionistas judaicas que foram submetidas a e aprovadas por o gabinete. Abre aspas. O governo de sua majestade vê com benevolência o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judaico. Irá utilizar os seus melhores esforços para facilitar a conquista desse objetivo, estando claramente comprometido que nada deve ser feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos da comunidade não judaica existente na Palestina. ou os direitos e o status político desfrutado por judeus em qualquer outro país. Fecha aspas. Eu ficaria agradecido se você levasse essa declaração ao conhecimento da Federação Sionista, Arthur Balfour. Vocês vão ver que só metade desse acordo foi cumprido. A declaração Balfour ia ser um ponto de conflito por décadas. Por décadas. Certo, gente? Então, pra você que tá vendo esse vídeo no YouTube, você deve reparar que a minha voz tá melhor porque eu estou gravando essa segunda parte em outro dia. Então, a live ficou muito longa, eu tive que separar em duas partes. Eu tô gravando essa segunda parte uma semana depois e aí minha voz melhorou bastante. É pra você não estranhar, você que tá vendo o vídeo todo junto. Minha voz tá diferente, mas a kafia ainda é a mesma. Então vamos começar esta parte aqui. Nós estávamos aqui na Declaração Balfour, que era a declaração que garantia que os britânicos iam trabalhar pra construir um Estado judeu na Palestina. Primeira coisa, essa declaração também garantia que nada desse processo iria prejudicar as populações já existentes no território. Então, se tinha essa garantia, por que isso aqui é uma vitória pros sionistas? Gente, porque os árabes, os palestinos, já estavam lá. Eles não precisavam de uma garantia de que eles iam permanecer lá. Eles já estavam naquele território. O que era novo era a demanda de uma população nova que tinha emigrado recentemente e que queria construir um Estado em cima daquela região onde já tinha uma população. Então isso aqui é um imenso avanço pra causa sionista, imenso avanço. E aí é que tá. Por que os britânicos iam ter interesse nisso? Por que os britânicos tinham interesse em garantir pros judeus a construção de um Estado judeu naquele território? Bom, primeiro, o que eu já falei anteriormente. Tinha o fator antissemitismo. Como a gente viu no primeiro vídeo, o sionismo era uma linha auxiliar do antissemitismo. Porque os dois concordavam em um aspecto. O aspecto de que os judeus não tinham a capacidade de ser integrados no território europeu. Então os dois queriam a mesma coisa, que os judeus saíssem do território europeu. E o antissemitismo no Reino Unido também exerceu pressão pra essa saída. Inclusive o movimento fascista britânico era bastante sionista no sentido de eles apoiavam a causa sionista de retirada dos judeus do território europeu. Beleza? Só que não é só isso. Não é só isso. Os documentos que eu dei uma olhada nos livros, os documentos que foram levantados pelos livros que eu li, apresentam teses um pouco ainda incertas. Então me parece que a razão real pela qual os britânicos tinham tanto interesse nessa época em garantir esse Estado judeu, não são tão claras. Então parece que eles estavam tentando convergir os interesses coloniais britânicos com os interesses sionistas, porque os dois eram projetos coloniais europeus. Então toda aquela coisa de fazer uma frente ocidental no meio da Ásia, barrar o avanço oriental, isso também convergia com os interesses britânicos. Outra coisa é, e aí isso aqui eu fiquei um pouco na dúvida, mas os documentos apresentam uma outra coisa, que é, parece que os britânicos acreditavam de verdade naquela ideia do judeu internacional. E por que que isso tem a ver com o sionismo? Porque eles realmente acreditavam que os judeus tinham um poder imenso de lobby em países como a Rússia e os Estados Unidos. Inclusive, eles queriam se aproximar, os documentos apresentam um pouquinho disso, né? Queriam se aproximar pros judeus que faziam um imenso lobby nesses países, contribuírem com a causa britânica, inclusive de se infiltrar nos bolcheviques na Rússia, porque a evolução russa já tinha acontecido. Então, assim, essa coisa de que o judeu é o ser que está maquinando por trás, parece que eles compraram um pouco disso, pelo menos é isso que os documentos apresentam, né? Isso é um imenso exagero, né? Mas enfim, o que que acontece? Em 1919, depois do fim da guerra, nós temos a formação da Liga das Nações. E em 1920, é atribuído o mandato sobre o território da Palestina pro Reino Unido. O Reino Unido que já ocupava o território da Palestina desde antes do fim da Primeira Guerra. Então, a Palestina fica sob o governo do general Allenby. E o mandato britânico, ele forma a unidade geopolítica que a gente conhece como a Palestina hoje. Então, dá uma olhada nesse mapa. No período otomano, como a gente falou, a região era dividida em três regiões administrativas. Inclusive, ela foi até dividida sobre diferentes responsabilidades administrativas. Por exemplo, nós tínhamos a autonomia da região de Jerusalém e as regiões do norte ficavam sobre o Vila Et de Beirute. A gente viu isso no vídeo passado. O mandato britânico desenha as fronteiras que ficariam conhecidas como Palestina hoje. Tanto que vocês podem ver que a proposta sionista de território palestino era bem maior. Tá vendo essa linha pontilhada aqui? Essa linha pontilhada era uma proposta sionista de 1919. Quando as fronteiras são consolidadas de verdade é em 1923. E aí são essas fronteiras azuis aqui que é basicamente o que a gente conhece como Palestina. Essa parte vermelha aqui é um tratado que o Reino Unido tinha feito com a França que ele nunca cumpriu. Por isso que eu nem coloquei na legenda. Então só pra constar nessa época, na época que esse território é formado, nós tínhamos 650 mil muçulmanos, 80 mil cristãos e 60 mil judeus. Repetindo, 650 mil muçulmanos, 80 mil cristãos e 60 mil judeus. Lembra que o nacionalismo palestino antes era meio pró-otomano? Porque o nacionalismo palestino tinha se formado em escolas de elite entre a aristocracia árabe e era uma aristocracia que se beneficiava do Império Otomano. Então eles eram nacionalistas, mas reconheciam o governo otomano como legítimo. Só que agora não tinha mais Império Otomano. Então esse nacionalismo começa a tomar mais corpo sempre nas cidades, sempre nas elites. A região estava sendo disputada por várias frentes. Não era só o sionismo. Nós tínhamos também o tratado com a França, que eu falei. Nós tínhamos o território sendo reivindicado pela Síria, pela Jordânia, pelos sionistas e ocupado pelos britânicos. Então esse nacionalismo tinha muito o que enfrentar, digamos assim, né? E lembra que eu falei que o nacionalismo de elite é formado nas escolas europeias? Ora, quando os britânicos tomam a posse da Palestina, eles começam a abrir escolas coloniais. Essas escolas britânicas continuam, de uma certa forma, esse ensino laico, esse ensino que transmitia os ideais de um Estado nacional, sobretudo para a elite árabe. Elite árabe muçulmana, apesar da escola ser laica. E aí, nós temos em 1918, a formação da Comissão Sionista para a Palestina, liderada por um cara chamado Rain Weissmann. Eu falei o nome dele errado no vídeo passado, né? Rain Weissmann. E ele também era presidente da Federação Sionista Britânica. Ou seja, ele era um dos organizadores do grupo de lobby no Reino Unido, que era o grupo de lobby mais importante porque o Reino Unido tinha colonizado a Palestina. Beleza? Essa comissão, além de fazer a ponte entre sionistas na Palestina e no Reino Unido, ele também formava grupos de trabalho que iam para a Palestina estudar o território para encontrar os melhores caminhos de formar um Estado. Então vejam, gente. Isso é de 1918. Desde 1918, tinha uma comissão que ia para a Palestina estudar o território para fundar um Estado. Eles fizeram isso de maneira muito gradual e muito bem organizada. De verdade. Só que como contrapartida, a gente está falando do nacionalismo. Como contrapartida, em 1918 nós temos também a formação das associações cristã-muçulmanas. O primeiro líder era o Aref al-Dajani. As associações eram organizações que nunca, nunca, nunca saíram das elites. Eram associações formadas principalmente pela elite árabe, cristã ou muçulmana das cidades. E o objetivo das associações, eram várias, era influenciar a política britânica. Eles tinham três focos. Independência, revogação da Declaração Balfour e oposição à imigração em massa dos judeus. Tinham essas três frentes, tá? No auge, essas associações todas tinham 3 mil pessoas. É muito pouco. É muito pouco. E eu estou falando isso para vocês verem como o nacionalismo palestino nunca conseguiu tomar corpo e nunca conseguiu se converter em um movimento de massas. E isso teria severas consequências. Severas consequências. Em abril de 1920, acontece um evento muito importante que é o primeiro conflito de massas entre árabes e sionistas. Primeiríssimo. E eu digo conflito de massas, tá gente? Não conflitos pontuais. De assassinatos e represálias. Isso já tinha acontecido desde a primeira LIA. Pontualmente, mas tinha acontecido. Agora, em 1920, foi um conflito de massas. Que foi o motim de Nebimussa. Nebimussa é o nome de um festival que é comemorado na Páscoa. E nesse feriado, alguns líderes religiosos árabes, inclusive o Hussein, que a gente falou no vídeo passado. Falei para vocês lembrarem do nome dele. Eles fazem um discurso anti-sionista em público. E pelo que eu li nos textos, não se sabe muito como que a briga começou. A gente não sabe se foi quem atirou a primeira pedra, quem começou provocando quem. A gente só sabe que isso começou a gerar uma revolta generalizada, né? Começou a rolar uma briga. Rolou pedrada, tiro, cusparada. Os judeus e árabes começaram a se atracar. Enfim, no final das contas, cinco judeus morreram e quatro árabes morreram. Eu não vou analisar essa revolta tão de perto, mas eu só queria mostrar aqui que isso é um marco. Que é em 1920, nós já tivemos uma revolta de massas nas cidades. Só que o que é importante disso aqui? Para além de quem começou, quem cuspiu, quem atirou a primeira pedra, o importante são as consequências dessa revolta. Porque o governo britânico vai investigar isso. O governo britânico tinha interesse em manter aquilo pacificado, não porque ele se importava com a população, mas porque ele queria manter a sua colônia. Então, eles vão investigar e eles colocam a culpa em duas pessoas. Do lado árabe, no Amin al-Husseine. Eu já falei dele no vídeo passado. E num cara que a gente vai falar um pouquinho agora, que é o Zev Jabotinsky. Como eu já falei do Husseine, vamos falar do Jabotinsky um pouquinho. Então, o Jabotinsky era um russo. E depois da morte do Theodor Herzl, ele vira o maior líder da extrema-direita sionista. Porque o movimento sionista tinha cisões. Esse movimento de extrema-direita sionista é conhecido como sionismo revisionista. E o termo revisionismo é usado em muitos sentidos por muitas vertentes, né? Por muitas disciplinas diferentes. Pra eles, revisionismo é a revisão da proposta do Hein Weissmann. Lembra que eu falei dele? Eles queriam revisar a proposta do Hein Weissmann, de um Estado judeu, porque eles diziam que aquela proposta era submissa aos interesses britânicos. O que eles propunham era um sionismo expansionista, de construir a Grande Israel. E era conquistar o território da Grande Israel através da luta armada, através do militarismo. O Jabotinsky, o nome dele era Vladimir Jabotinsky, depois que ele muda pra Zev Jabotinsky, né? Ele era um militarista. Ele fez parte da legião judaica, que foi a legião que serviu no exército britânico na Primeira Guerra. Na legião judaica, ele adquire experiência militar. E com essa experiência militar, ele começa a treinar grupos paramilitares judaicos. Os britânicos sabiam disso. Os britânicos sabiam que o Jabotinsky tava treinando esses grupos. E é por isso que eles suspeitam do Jabotinsky no motim. Eles suspeitam que ele tenha sido o incitador do motim, do lado dos judeus, né? E o Hussein, que foi um cara que discursou, inclusive, no dia, foi, segundo os britânicos, o incitador do lado dos árabes. E, gente, no inquérito dos britânicos, eles acusam o Jabotinsky não só de ter incitado o motim, mas de bolchevismo, de bolchevismo. O cara era líder da extrema direita sionista. E só porque ele era russo, ele era acusado, russo e judeu, ele era acusado de bolchevismo. Por isso que eu digo que parece que os britânicos acreditavam no próprio mito antissemita que eles propagavam. Parece que eles se perderam. Isso aqui são os britânicos perdidos no personagem. Eles se perderam no personagem total. E o cara chega a ser preso. O Jabotinsky é preso, fica a pouquíssimo tempo preso, só que ele já tinha se tornado um líder reconhecido. E aí, em 1925, ele funda uma coisa chamada Hatzohar, que é a Aliança dos Sionistas Revisionistas. Isso ia ser a maior organização de extrema direita da Palestina da época. A gente vai voltar a falar do Jabotinsky mais pra frente. Hoje, o partido revisionista mais forte é o partido do Netanyahu, o Likud. O Likud é um partido que vem da linha do Jabotinsky, que tem as suas origens no pensamento do Jabotinsky. Beleza? Só pra vocês verem a situação. E lembra quando eu falei que eu concordo quando dizem que o Hudson não é o único sionista, que é um sionista mais antigo, que isso não estava bem formado? Concordo. O sionismo de hoje é muito pior. Porque o sionismo de hoje dominante é o sionismo do Jabotinsky. É o sionismo do Likud, do Netanyahu. Voltando aqui. Os britânicos não tinham a Palestina como colônia juridicamente. Não era colônia. Era um mandato. Mas na prática era uma colônia. E por que que os britânicos tinham interesse nessa colônia? Lembra que eu falei que eles tinham interesse em manter a colônia? Bom, vocês conseguem adivinhar? Vocês conseguem adivinhar por quê que eles tinham interesse? Óbvio, né, gente? Isso é que são tanques da Shell, em Haifa, extraindo petróleo, petróleo palestino. Eles tinham interesse econômico na região. Não só eles extraíam o petróleo da região, como eles lucravam muito com uma coisa que eu já falei, que é a exportação de laranjas. Lembra que eu falei que as exportações de laranjas chegaram a 70% da receita de exportação da Palestina? Os britânicos controlavam essa exportação, certo? Então, os britânicos, eles queriam o melhor pra eles. Eles não queriam o melhor pra população. Eles não estavam investigando a origem da treta porque eles estavam muito preocupados com a morte das pessoas. Eles estavam preocupados com aquilo gerar o fim da colônia. Então, depois desse motim, eles investigam e eles começam a elaborar políticas pra evitar a trocação. Eles querem evitar a trocação. Então, se a gente for observar as outras colônias britânicas, tipo o Egito ou o Iraque, os britânicos costumavam promover eleições gerais no território. Eleições controladas pelos colonialistas, mas eram gerais, né? A única colônia que os britânicos não faziam isso era a Palestina. E por que que eles não faziam isso? Gente, imagina. A Declaração Balfour prometia pros judeus um Estado judeu. Só que 90% da população era árabe. Então, imagina. Se tivesse eleições gerais, como vocês acham que eles iam aplicar a Declaração Balfour? Como? Não tinha como. Seria impossível. Então, como é que eles fazem? Eles estabelecem um conselho, que é de eleição indireta. E esse conselho, proporcionalmente, em relação à quantidade de pessoas da população, dá um poder sem precedentes pros judeus. Porque a maioria era árabe, só que a quantidade de judeus que tinha no conselho não era proporcional à população, era muito maior. Então, vamos analisar um pouco a década de 20. A gente falou que a década de 20 começa com essa revolta, que é a primeira briga de massas que a gente tem, né? Vamos lá. Depois desse motim, os judeus sionistas formam uma coisa chamada Haganah. Eu acho que se pronuncia Haganah, né? Mas às vezes eu vou falar Haganah porque eu não falo hebraico. Haganah significa defesa em hebraico. E esse nome é a coisa mais irônica do mundo, porque vocês vão ver a defesa que eles estavam fazendo depois, né? A Haganah era um grupo paramilitar e se torna o maior grupo paramilitar sionista da Palestina. E ele seria, a Haganah seria, o embrião da IDF, que é as Forças de Defesa de Israel, que é o Exército de Israel. Outro fator. Em 1925, a gente tem uma explosão de imigração judaica pra Palestina. Explosão. Isso só seria superado 10 anos depois por conta do nazismo. Aí com o nazismo aí, a gente teve um número sem precedentes de judeus indo pra Palestina por razões óbvias, pra fugir da morte. Então, a gente vê, nesse período que os sionistas estavam formando a Haganah, que teve uma explosão da imigração, o movimento nacionalista palestino não conseguia se converter num movimento de massas. Não conseguia. As zonas rurais eram divididas em chefes. Famílias que governavam há séculos no mesmo esquema. Então, unificar todas essas famílias, todos esses sheiks, era um projeto impossível de fazer, a curto prazo, muito mais impossível ainda, capitaneado pela elite árabe urbana. Isso não ia se configurar como movimento de massas. Então, a gente tem esse cenário de que, na década de 20, o sionismo ganha força, a colonização avança, o nacionalismo sionista se desenvolve muito nessa época e o sionismo começa a entrar nas cidades também, porque antes eles estavam começando a colonizar o campo, formar os kibbutz, essas coisas. Na década de 20, os sionistas começam a formar um código cultural judaico ocidental. Esse código cultural visava purgar a comunidade judaica da Palestina de qualquer traço médio oriental. E isso já tá nos textos do Hutzel, a gente viu isso, a gente viu as evidências disso. Nessa época, nós temos três líderes sionistas. Nós temos o Moshe Chahat, o Eliezer Kaplan e o David Ben-Gurion, que a gente vai falar dele, a gente já falou um pouquinho, mas a gente vai falar dele depois. O que que contribui pro desenvolvimento do nacionalismo sionista no território da Palestina nessa época? Em 1923, eles segregam o sistema educacional. Lembra que eu falei que os britânicos estavam abrindo escolas coloniais? Escolas britânicas, escolas europeias. Os sionistas conseguem segregar o sistema de educação. E por que que os britânicos permitem isso? Porque segundo os britânicos, e prestem atenção nisso, segundo os britânicos, os judeus já eram maduros o suficiente para ter um sistema educacional próprio por serem europeus. E eu quero que vocês prestem atenção na palavra maduros. Gente, o MSZER diz que pro colonialista, o colonizado é uma eterna criança. O colonizado é sempre uma criança, é uma pessoa ingênua, nunca passa da infância. Quando os britânicos dizem que os judeus europeus eram maduros, eles querem dizer que os árabes são imaturos. Eles estão reproduzindo exatamente a visão que o SESER, a mesma visão que o SESER critica no discurso sobre colonialismo. E olha que o SESER tá falando de maneira geral, ele nem tá falando da Palestina, especificamente. Então em 1930, isso começa em 1923, em 1930 esse sistema educacional já tá completamente consolidado. E ele tinha três tipos, escolas ortodoxas, escolas de treino em agricultura e escolas nacionais. A maior parte dos judeus estudava escolas nacionais. Foi dessa forma, gente, que o hebraico se torna língua da comunidade judaica da Palestina. Porque o hebraico era uma língua que ninguém falava antes. Os judeus que vinham da Europa falavam várias línguas diferentes. Inclusive o próprio Herzl era meio... O Herzl era contra o hebraico ser a língua oficial de Eretz Israel, porque, bom, em outras palavras ele basicamente falou quem fala essa merda. Quem de nós fala essa merda? Ele meio que meteu essa, sabe? Mas aí eles conseguem consolidar o hebraico como língua através das escolas. E é lógico, nessas escolas as crianças aprendiam o quê? Aprendiam que aquela terra era de direito deles. Eles aprendiam que eles estavam fazendo um retorno. Aprendiam que esse retorno era pra civilizar o território. E aí, na próxima geração, quando essas crianças vão estar crescidas, aí vocês vão ver as consequências disso. Então, no fim da década de 20, nós temos um nacionalismo sionista muito consolidado e um nacionalismo palestino que é o mesmo de 10 anos atrás. Que é o mesmo desde a guerra, basicamente, sabe? O sionismo tinha força paramilitar, tinha escola, tinha imigração exponencial. Aí, vocês entendem como a correlação de forças aí tá se desbalanceando? E olha que curioso. Lembra que eu falei que os britânicos não queriam fazer uma eleição geral? Porque isso ia dar um poder excessivo pros árabes e impedir a Declaração Balfour de ser aplicada? Os judeus começam a ganhar tanto espaço político, tanto espaço político, que mesmo desigual, o conselho representativo começa a ficar favorável pros árabes. E aí a situação se inverte. Os árabes começam a defender o sistema representativo e os judeus começam a atacar. Porque mesmo com esse desequilíbrio, esse desequilíbrio ainda tinha maioria árabe. Então ainda era favorável pros árabes e eles gostariam de manter pra conseguir segurar pelo menos, porque eles sabiam muito bem que eles não tinham conseguido converter o nacionalismo deles em um nacionalismo de massas. Sendo que toda a comunidade judaica tava unida em prol de um projeto nacional, que já tava sendo gestado no sistema educacional deles. Certo? Então essa correlação de forças, que começa a chegar aí na década de 20, no final da década de 20, faz com que em 28 os sionistas façam a primeira proposta de separar a Palestina. De criar um Estado mesmo. De fazer uma cisão separando em duas unidades políticas. E isso não era o desejo de todos os sionistas. Fazer dois Estados não era o desejo de todos os sionistas. Por quê? Porque lembra dos revisionistas? Lembra do Jabotinsky? Os revisionistas não defendiam dois Estados. Os revisionistas defendiam um Estado. Um Estado judeu, a grande Israel. Claro que esse projeto não deu nada e eu não consegui encontrar o mapa. Eu não sei se tem mapa, eu não sei se eles só descreveram por texto, mas eu não consegui encontrar o mapa da proposta da divisão de 28. Mas teve a proposta, isso existiu. E aí a gente vê o avanço que os judeus estavam fazendo em direção a fundar o Estado de Israel, que a gente ia ver no futuro, né? E tem um ano aqui que é chave. Esse ano é fundamental, que é o ano de 1929. Primeiro, em 1929 nós temos a fundação da Agência Judaica em Jerusalém. Essa agência existe até hoje, inclusive essa foto aqui é da sede dela hoje em dia. E pra que servia a Agência Judaica? Pra facilitar a imigração. Essa agência tinha quatro departamentos, e prestem atenção nos departamentos. Relações Exteriores, olha como era inteligente a coisa. Relações Exteriores, Educação, Segurança e Aliar. Então, Relações Exteriores era basicamente os projetos de lobby exterior que os judeus faziam nos outros países, principalmente no Reino Unido. Educação, a gente já falou. O sistema educacional tinha um papel fundamental de formar as crianças no projeto nacional sionista. Segurança, Haganah, né? Era fortalecer o exército paramilitar. E Aliar, Aliar é a ascensão, que é a imigração em si. A maior parte ia pra Aliar, que era não só transferir, mas assentar, colonizar, formar colônias. Gente, a agência cria um Estado dentro do Estado. Eles criam um Estado paralelo. E os britânicos, ó, nem tchum, nem tchum, porque era a única colônia que podia isso. A única colônia que pôde ter um Estado dentro do Estado foi a Palestina. Não é a única. Os membros dessa agência, 20 anos depois, iam se tornar, em boa parte, membros do Estado de Israel. Israel, eles já estavam formando o Estado de Israel antes de fundar. A coisa foi muito devagar. E é nesse momento que a economia dos judeus se separa do restante da Palestina, em grande parte. Porque, claro, quando eles começaram a se assentar no território, quando eles começaram a colonizar o território, não tinha como a economia ser autônoma. Eles tinham que comercializar, tinham que circular por entre as comunidades árabes. Nessa época, eles conseguem, em 10 anos, eles avançam tanto a economia que eles conseguem separar. Pra quê? Pra fundar um Estado. Já nessa época, isso tudo já estava assentado. E 29 não foi só o ano da fundação da agência. 29 foi um ano de imensa violência na Palestina. Imensa violência. Nós tivemos vários protestos, vários confrontos pelo país todo. E isso começa com um evento, especificamente. Que é o caso do Muro das Lamentações. Então, o que é o Muro das Lamentações? Esse muro é um muro que tem partes do que era o Templo de Herodes. Então, ele é sagrado pros judeus. Ele fica num grande complexo, que fica próximo do domo da rocha de Al-Aqsa. Só que esse muro também é sagrado pros muçulmanos. Porque, numa narrativa que tem no Corão, o profeta teria tido uma viagem mística e ele tinha, numa noite, viajado pro Muro das Lamentações. Enfim, pros muçulmanos, esse muro também é importante. Em 29, olha só o que acontece. Em 29, um professor de hebraico, chamado Joseph Kalusner, forma uma coisa chamada Comitê Pro Muro das Lamentações. Comitê Pro Muro. Dia 15 de agosto de 29, a juventude revisionista, que era seguidora das ideias do Jabotinsky, faz a marcha do O Muro é Nosso. Então, eles fazem uma marcha, levantando bandeiras de Israel e dizendo O Muro é Nosso. Os árabes julgam isso uma imensa provocação. Dois dias depois, eles fazem um contra-protesto. E aí, os ânimos começam a escalar. Uma onda de violência começa a se espalhar pelas cidades e entra nas zonas rurais. Então, esse evento do muro foi uma espécie de gatilho pros confrontos de animosidades que já estavam sendo gestadas há uma década. Começa em Jerusalém, inclusive a gente tem uma foto aqui, dos judeus saindo de Jerusalém pra fugir do confronto. Só que os eventos mais famosos são os massacres de Hebron e os massacres de Safed, massacres de árabes contra judeus, tá? E por que eu tô falando isso? Porque esses eventos são muito importantes pra narrativa sionista. Só que assim, a gente fala massacre de Hebron e massacre de Safed e dá a impressão de que os judeus foram só vítimas e os árabes foram só algózes. Ao longo de todo o ano de 1929, 300 judeus e 300 árabes morreram. Mais ou menos 300 judeus e mais ou menos 300 árabes morreram. Foi a mesma quantidade, tá? E os feridos são na casa dos milhares. Eu não vou ficar aqui destrinchando o mérito de quem atirou a primeira pedra. Isso não importa pra gente. O que importa pra gente é entender as motivações. Então, primeiro, as motivações políticas são importantes aqui. Porque se a gente entrar nesse ciclo de quem bateu primeiro, quem tá com a razão, quem é moral, quem é imoral, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E claro que nenhum lado vai concordar com o outro. Vamos tentar entender as razões, né? A marcha do muro foi feita pelos revisionistas. Primeiro ponto. Essa marcha foi severamente criticada pelos demais sionistas. Por exemplo, a outra frente poderosa dos sionistas era a frente trabalhista. Que não tinha nada de esquerda, tá, gente? Às vezes se... Ah, falam, ah, tinham sionistas de esquerda. Gente, assim, não existe esquerda colonialista, desculpa. E não existe sionismo sem colonialismo. Tá, pode ser muito bonito entre eles, mas assim, não é o suficiente, tá? Mas enfim, a frente trabalhista critica muito essa marcha porque eles julgam que é uma provocação gratuita. E olha só que interessante, gente. A tática de provocar pra depois atacar é uma tática que seria recorrente por toda a fundação do Estado de Israel entre os revisionistas. Essa tática, inclusive, a gente consegue ver ecos dela quando a gente vê que boa parte da população israelense culpa o Netanyahu pelo ataque do Hamas. Vocês entendem isso? A tática de provocar pra gerar uma reação pra justificar uma intervenção. Os revisionistas usam muito essa tática. E o que é essa marcha pro muro se não isso? Se não provocação. Uma provocação completamente gratuita. Porque, assim, o muro não pode ser sagrado pros dois. Não dá pra dividir. Não dá pra conviver. Como conviveram durante o tempo todo antes do sionismo chegar. Porque tinha judeus lá. Tinha judeus. E tinha muçulmanos. E cristãos. Então, novamente, os britânicos vão tentar entender a treta. Não porque eles eram bonzinhos, mas porque eles queriam manter a colônia. E eles instauram uma coisa chamada Comissão Shaw. Comissão Shaw. A Comissão Shaw vai até o território pra investigar por que o pau cantou. Então, nós temos aqui o relatório da Comissão Shaw. E o mais importante pra gente aqui é... Até hoje, essas revoltas de 29 são uma espécie de mito fundador de Israel. Lembra que eu falei dos massacres de Hebron e de Safed? Por que que são um mito fundador? Porque os sionistas explicam... Esses massacres... Os sionistas explicam o conflito como um todo como sendo antissemitismo. O que que eles dizem? Os árabes odeiam judeus. Então, não tinha solução a não ser expulsar os árabes. Porque os árabes nos odeiam. E querem a gente morto. Só que não é bem assim que a banda toca. Porque o relatório da Comissão Shaw mostra outra coisa. E antes de vocês me acusarem de estar usando uma fonte colonial... Gente, primeiro. Os britânicos eram muito enviesados em direção aos sionistas. É só pensar na Declaração Balfour. É só pensar na forma como eles instituíam o conselho. Na forma como eles permitiram que os sionistas tivessem um exército paralelo, um sistema de educação paralelo, uma economia paralela, um Estado paralelo. E os britânicos estavam interessados em manter a sua colônia. Acima de tudo. E a Comissão Shaw mostra... Que o principal fator das revoltas foi político. Não foi religioso. Não foi racial. O que eles investigam? No campo, os trabalhadores estavam perdendo terra. Os sionistas estavam comprando terra. E isso estava gerando um baita de um desemprego no campo. Os camponeses estavam se tornando assalariados. A vida no campo estava sendo deteriorada. A Comissão Shaw reporta que existia um descontentamento unânime contra sionistas e britânicos. Por conta da deterioração da qualidade de vida. Então dá uma olhada aqui. Isso aqui é um protesto contra a Comissão Shaw, em Jaffa. Aqui não dá pra ver, mas está escrito abaixo a Declaração Balfour. Está escrito em inglês, aqui. Porque a Comissão Shaw foi recebida com muita hostilidade pelos árabes. Porque, novamente, os árabes viam nos britânicos também a força colonizadora que estava contribuindo com o sionismo. Eles protestaram contra. Então, entendam. É muito fácil explicar o evento como sendo Árabe odeia judeu. Muçulmano odeia judeu. Não tem o que fazer. As raízes são mais profundas. As raízes são materiais, gente. E a Comissão vai além. Novamente, isso vindo dos britânicos. Isso vindo dos britânicos. A Comissão faz uma proposta de solução. E o que ela propõe? Limitar a compra de terra e limitar a imigração. Essa é a solução que eles propõem. Eles falam, enquanto continuar tendo compra de terra indiscriminada e imigração indiscriminada de judeus sionistas para cá, os árabes vão se revoltar. Porque isso vai deteriorar o estilo de vida deles, vai deteriorar a qualidade de vida deles. E não tem outra opção. Eles vão se revoltar. Entendem, gente? Isso vindo do Reino Unido que tinha permitido política protecionista de trabalho para os judeus. Tinha permitido indústria. Tinha permitido agricultura. Tinha dado concessão de setor-chave, que a gente já falou. Tinha permitido a abertura de escola. Tinha permitido a formação de um Estado. Nenhuma colônia britânica tinha isso. Zero colônias britânicas. Tinha essa permissividade. Então, novamente, não tem como. Não faz sentido lógico. O resultado da comissão Shaw ter sido antissemitismo. Não, os britânicos eram antissemitas. Então, eles falaram isso dos judeus. Eles limitaram a imigração judaica e a compra de terras porque é antissemita. Muito fácil, né? É muito fácil explicar. Ah, o judeu é o perseguido e todo mundo odeia o judeu. E foda-se, não tem nenhuma outra razão. Isso é uma explicação rasa que não explica porra nenhuma, inclusive. Então, mesmo com a proibição, mesmo com a sugestão de proibição da comissão Shaw, sabe o que o governo britânico faz? Nada. O governo britânico olha o relatório e fala assim, foda-se isso daqui. Quero que você foda. E aí, a imigração continua aumentando. A imigração continua subindo na década de 30. E, obviamente, gente, esse salto que vocês estão vendo aí no gráfico eram judeus fugindo do nazismo, né? O nazismo começa a fazer a vida de qualquer judeu na Europa virar um inferno. E aí vem uma imigração maciça mais do que compreensível. Mais do que compreensível. Só que o método permanecia sendo o mesmo. Eles chegavam, compravam terra e expulsavam os árabes. A agência judaica, na década de 30, alocava 40% do seu orçamento só pra comprar terra. Pra ajudar a comprar terra e expulsar os árabes. Isso foi arruinando a subsistência dos árabes. Muitas terras eram pra subsistência. E na década de 30, não só. Junto com a imigração dos judeus fugindo do nazismo pra Palestina, veio também uma migração de camponeses árabes pra cidades. Já em 1931, que era o comecinho da década de 30, isso ia crescer muito, né? 30% da população árabe era uma coisa que eles chamavam de harath. Que é assalariado. É a pessoa que trabalha em troca de salário. As cidades começam a ficar rodeadas de favelas, gente. Isso é o verdadeiro cercamento. Rola um cercamento. Os árabes viram exército industrial de reserva. E é óbvio. Não existe povo que ia tolerar esse tipo de deterioração da sua qualidade de vida sem reagir. E aí que a gente tem uma reação que é uma das primeiras reações organizadas. E uma das primeiras reações que toma corpo. Nós temos a primeira guerrilha. Que é a guerrilha do Is Adin Al-Khassam. O Al-Khassam era sírio, mas ele tinha emigrado pra Palestina. E ele organiza uma guerrilha que tinha uma veia religiosa. O Al-Khassam era um revivalista islâmico. E os bandos de guerrilha do Al-Khassam ficaram conhecidos como Mão Negra. Eram várias mãos negras, né? Entre 1930 e 1935, eles coordenaram vários ataques contra os sionistas e contra os britânicos também. Esse foi o primeiro movimento de guerrilha que começou a tomar corpo. E começou a ser reconhecido pelos árabes como legítimo. Só que é lógico. Eles conseguem matar algum britânico importante. Eu não consigo me lembrar muito bem, porque eu não anotei. E aí os britânicos começam uma caçada a ele. Em 1935, ele é emboscado e ele é morto pelos britânicos. Até hoje, ele é visto como um mártir. Como uma espécie de resistência autóctone que estava lá antes de... Quando tudo estava em situação de barril, ele já estava lá lutando. Apesar da veia religiosa. E é importante aqui a gente não se perder um pouco na narrativa. As motivações do Al-Khassam não eram nacionalistas, gente. As motivações dele eram reverter a degradação da qualidade de vida das pessoas no campo. Porque as guerrilhas visavam tomar de volta os lugares que foram comprados pelos sionistas e expulsaram os árabes. Então não era uma coisa de fundar um Estado Nacional Palestino, mas de tomar de volta o território que tinha sido perdido. Era bem uma demanda pontual, objetiva e bastante clara e óbvia. As pessoas que perderam suas terras e foram expulsas queriam suas terras de volta. Essa guerrilha se formou em cima disso. E aí, a mão negra começa a gerar um ciclo de ataques e respostas. Então a mão negra atacava, depois tinha a retaliação. Aí a retaliação tinha a retaliação. Aí a retaliação da retaliação tinha a retaliação. Enfim, nesse contexto, em 1936, um ano depois que o Al-Khassamé é morto, se forma o Alto Comitê Árabe. Olha quem está aqui, ó. Hussein. Hussein. O Alto Comitê Árabe veio, por duas razões, ele veio tentar se aproveitar dos ânimos que estavam se formando por conta da guerrilha e ele veio fazer um contraponto com o Estado paralelo que os judeus estavam criando. Então eles queriam se contrapor ao autogoverno da agência judaica. Só que, novamente, olha que surpresa, o Alto Comitê Árabe nunca saiu da elite aristocrática árabe e nunca conseguiu dialogar com o campo. Nunca. Mas nas cidades, eles conseguiram um pouco de espaço. Nas cidades, eles conseguiram se esgueirar por entre as massas e conseguiram tomar a energia e os ânimos para os seus interesses. O que que acontece? em 1936, no mesmo ano que eles são fundados, muito perto deles serem fundados, inclusive. É porque o contexto é quando eles são fundados, em qual contexto é um pouco confuso, eu não quero confundir vocês com datas aqui. Começa uma série de greves espontâneas, os trabalhadores começam entre as greves, lembra que muitos eram assalariados, que as cidades estavam ficando cheias de pessoas assalariadas, de proletários, né, e de favelas. As pessoas começam greves espontâneas, as greves começam a se juntar e o Alto Comitê Árabe convoca uma greve geral. Então nós temos aí uma greve, uma das manifestações do contexto das greves em Abu Ghosh. Provavelmente, eu não consegui encontrar o que que eles estavam votando, mas eles provavelmente estão votando aqui, por isso que eles estão com a mão levantada. O Alto Comitê, com essa greve, tinha três propostas, né? Fim da imigração judaica, proibição da transferência de terras de árabes para os judeus e a formação de um governo nacional representativo. Essas eram as demandas do Alto Comitê. As revoltas continuam e aí começam os ataques armados. O contexto de greve vira um contexto de luta armada. E aí o Reino Unido inunda a Palestina com soldados e começa a abrir fogo. Essas revoltas árabes, gente, de 36 até 39, são três anos de revoltas, são muito importantes. São conhecidas, às vezes, como a primeira intifada. A gente, às vezes, ouve que a primeira intifada é da década de 80, mas essa revolta foi tão gigantesca, durou tanto tempo e ela teve um impacto tão profundo no colonialismo britânico que não tem como pensar na formação do Estado de Israel e no fim do colonialismo sem pensar nessas revoltas. E, pelo que eu li nos livros, ela é muito subrepresentada ainda. Se estuda pouco, porque ela é longa, os documentos são difíceis e ninguém fez um estudo... Eu não encontrei um estudo muito profundo dela ainda. Não quer dizer que não exista. Se existir, é em árabe. Aí eu vou ficar devendo. E por que isso é importante para os palestinos também? Porque quando os britânicos começam a reprimir, a gente tem relato de tortura, a gente tem relato de prisão, a gente tem relato de exílio, a gente tem relato de todo tipo de abuso. A repressão britânica foi um marco para essas pessoas. Os britânicos não foram desarmar o povo palestino e a busca de armas foi intensa. Se inscreva no canal ... O que ela tinha feito em casa? Ela tinha feito um lugar para a casa para o Brasil. A mulher tinha um alimento que tinha feito uma alimento. Ainda se fosse uma alimento, se fossemã de pessoa. Ela estava comendo para o país. A gente não tinha um alimento que tinha feito marido, ou estava colocando um alimento. Ela tinha um alimento para quemasse um alimento. E quando eles falaram, eles falaram. Eles falaram. Nós estamos novas de aula. Eles falaram sobre o que eles falaram. Eles falaram para o país e voltaram para o país. Eles falaram. O que ele fosse de inglês, as pessoas estavam ali, estavam pegando a minha mãe para o meu pai, estavam pegando-e para o meu pai e dormiam para o seu pai, e ficavam a casar com ele para os filhos, e falavam, 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 mas o inglês está na casa de ir no lugar e na casa dozão. Mas o inglês está na casa dozão de maio e na casa dozão. E eles leviam para os filhos. Eu vou te dizer o que você falou, que chegou o notário. Quando nós nos prendemos com a louis, eu não pudei para o nosso pai, então nós nos levamos para a casa. A mais conhecida de todas é essa manifestação aqui em Jaffa. Essa manifestação de Jaffa eu achei muita foto, muita foto, mas eu achei um site que é um repositório de memória palestina e tinha foto atrás de foto olhando, eu tava só olhando, manifestantes em Jaffa em 36, protesto em Jaffa em 36, eu achei vários, tá? Lembrando que Jaffa é uma cidade que era um porto, era uma cidade que era muito comercialmente importante inclusive pros britânicos. Gente, a revolta foi tão pesada em Jaffa que em 36 os britânicos tiveram que demolir, tiveram né? Os britânicos escolheram demolir metade da cidade. Um sexto da população ficou sem casa e eu não encontrei isso nos livros. Mesmo no, eu costumo às vezes olhar no artigo do Wikipedia só pra ver se as datas tão batendo. Só pra tipo, eu li num livro, aí eu vou no Wikipedia, tá, a data tá igual, então provavelmente tá certo. No artigo do Wikipedia da revolta de Jaffa não menciona a demolição da cidade. Não tem nenhuma menção ao fato de que os britânicos destruíram a cidade e deslocaram a galera. Então por isso que eu consegui ver um exemplo de como essa revolta não tá bem representada nos livros, tá? Quando o ativamento foi um dos ativados dos ativados no histórico, ativados dos 36 anos, todas as políticas foram ativados. E isso passou por causa da liga que foram ativados no estado, no estado em o ativado do que o ativado, o ativado do que o ativado, e o ativado do que o ativado dos homens, e o ativado do que eles possam ativerem as coisas para eles, tudo, em qualquer coisa. O ataque choque as autoridades de mandatórias britânicas. Eles colocaram acções de punitivas, arrestando qualquer pessoa que se lembrou de links com os revolucionários e destruindo suas casas. Em Jaffa, mais de 200 casas foram desmoladas como um punimento coletivo. Desmolissões em outros lugares e cidades seguiu. Os britânicos insistem que destruir casas palestinantes fosse justificado como uma forma de acabar a revolução. O que você lembra de inglês no país? O que você lembra de inglês? O inglês? O inglês? Colou um dos milagres. Colou um dos milagres. Colou um dos milagres para o caminho. O que foi o filho dele? O filho dele não pegou um filho para acompanhar ele. Você sabe? Ele disse que você e o filho para acompanhar ele. O que eles fizeram? Eles iam. 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 Entre 1936 e 1937, os britânciam matou 1,000 palestinos, while 37 british police and 69 jews were killed in september 1937 britain disbanded the arab higher committee headed by the mufti of jerusalem amin al husseini five of its members were exiled to the seychelles islands in the indian ocean a remote british colony these included the mayor of jerusalem the physician hussein fakri al haldi who documented british attitudes and support for zionism in the diaries he wrote to the seychelles in october 1937 fearing british imprisonment hajj amin al-hassaini and other members of the palestinian leadership fled to lebanon there was no longer a palestinian political leadership in the land of the palestinian people e aí novamente já no ano de 36 quando o pau tá torando com a greve geral os britânicos fazem o que eles fazem de melhor eles montam uma comissão para investigar a gente tá falando disso pela terceira vez já e essa é a comissão peel eles fazem um relatório peel lembra que na primeira comissão eles tinham chegado na comissão shaw né eles tinham chegado na conclusão de que eles tinham que limitar a imigração judaica e limitar as compras de terra o que que o relatório peel conclui eles vão para lá investigam as pessoas é investigam a o cenário fala assim então o mandato britânico é insustentável é absolutamente impossível manter o colonialismo britânico aqui então eles propõem a partilha do território em dois estados e a saída dos britânicos a revolta árabe gente foi fundamental para a saída dos britânicos o começo do fim é uma revolta que partiu de uma greve geral árabe que partiu por sua vez de uma guerrilha árabe no campo então essa coisa de que os sionistas dizem que o estado de Israel lutou bravamente contra os colonialistas britânicos e conseguiu a sua independência não é bem assim a história não é essa inteira a história não é não é por aí e qual que é a proposta de partilha deles isso em 36 tá a proposta de partilha deles é essa eles fazem essa proposta de partilha visando a saída dos britânicos essa linha seria o estado judeu essa linha preta seria um estado internacional governado pelos britânicos ou seja eles iam sair mas não é muito não e o restante árabe o restante aqui ó da fronteira a fronteira já era essa por conta do colonialismo né aqui na época transjordânia e aqui é o egito é se vocês conhecem o mapa da palestina hoje mesmo o mapa da proposta da ONU vocês vão ver que ele é bastante diferente né e quando eles propõem esse mapa os árabes ficam putos eles ficam putos da cara porque os árabes estavam se revoltando justamente com a ocupação e o colonialismo sionista e aí a solução dos britânicos era formar um estado sionista um estado em cima das terras deles então é claro que eles se revoltam e aí depois dessa proposta aqui a guerrilha fica muito intensa uma guerrilha bastante desorganizada mas uma guerrilha bastante intensa ela se intensifica muito nos próximos anos e ela vai até 39 o saldo é 5 mil árabes mortos 300 judeus mortos e 262 britânicos mortos 5 mil árabes acho que vocês estão vendo uma desproporção enorme aí é a maior parte dos árabes mortos pelo exército britânico principalmente mas não só o exército britânico principalmente 1938 e 1939 a britânico held dozens de militares tribunais 112 palestinenses foram executados em um homem de um jovem de quase 80 ele foi executado militares para 20 mil oitr infidel e ainda era uma mulher que o jovem de comenta e caja que ele tinha um homem que ele tinha um grande alemão de 60 mil a mar Fontes entre as住queiros das duas para oi que eles tinham um homem que eles tinham um homem que ele tinha Os brasileiros e os zionistas não foram eliminados apenas aqueles palestinenses que tinham armado. O bispo de Acre, Gregorios Hajar, que advocou a unidade cristianos-muslim contra o movimento de zionista, também foi morto quando ele viajou a Haifa. O bispo de Acre, Gregorios Hajar, que era conhecido como o bispo de Aravos, e foi morto na igreja romana-catholic-virgin-lady-church, em Haifa, em uma majestade. O bispo de Acre. 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 E a fuga de Acre. O bispo de Acre. O bispo de Acre. e o que é. E o seu avião. O seu avião. E o seu avião. Todas essas coisas estão mecançadas e atuam a possibilidade de se ativar a uma estivar no palestinense. Especialmente por muitos dos do palestinense. Um dos dez filhos do palestinense de esse avião que se tornou a guerra entre os 18 e os 40. Ou em descanso, ou em descanso, ou em descanso, ou em descanso, ou em descanso do país. Então, todo o grupo que foi criado para a guerra do mundo do 40, foi feita. O que foi criado na guerra, ou se derrotou, ou se derrotou, ou se derrotou. Não havia nenhum município no Brasil, não tinha município, não tinha município. Não tinha município. O que foi criado na guerra do país? O que a sociedade palestina foi liderada em muitas maneiras, tanto militarmente e politicamente. E, mesmo que existia uma liderança palestina na guerra do país, tinha uma conexão muito bem para os eventos dentro da palestina. Então, acho que é legal dizer que, desde 1939 até 1909, não havia liderança palestina real na terra. E essa é uma das razões que contribuiu ao que aconteceu em 1948. A batalha para a Palestina foi perdida pelos palestinos, não em 1948, mas nos últimos anos. Então, novamente, isso aqui é o começo do fim do mandato britânico. E aqui é importante a gente se alentar a uma organização específica. Lembra que eu falei que a maior parte dos árabes foi morta por agentes do colonismo britânico? A maior parte, mas não todo mundo. E aqui a gente tem que falar dessa organização aqui. Essa organização aqui chama-se IRGUM. O IRGUM é o braço armado do revisionismo sionista. É o braço armado do pensamento do Jabotinsky. O IRGUM é fundado em 1931 e essa organização de extrema-direita mirava em civis árabes. Eles miravam em civis. Só nessa revolta o IRGUM foi responsável pela morte de 250 árabes. E o IRGUM era uma dissidência da Haganah. A Haganah, inclusive, repudiava o IRGUM. Era uma organização pequena e eu quero que vocês prestem atenção no logo deles. Tá vendo aqui, ó? Nós temos um fuzil, uma espingarda, sei lá, não entendo de arma. Nós temos uma arma. Tá vendo esse mapa aqui atrás, gente? Eres Israel. Isso aqui que eu tô passando meu mouse em cima é Israel... Perdão, é a Palestina que a gente conhece hoje, né? A Palestina como um todo. Esse mapa é a proposta dos revisionistas de Grande Israel. Isso aqui vai até... Pega a Arábia Saudita. Pega a Jordânia. Chega na... Acho que pega um pedaço da Síria também. Esse mapa... Ó, o mapa tá aqui, ó. Esse mapa aqui é o que representa a Grande Israel. Como que eles defendiam conquistar isso aqui? Na bala, entrando e dando tiro nas pessoas e foda-se! Esse é o mapa da Grande Israel que eles propunham. O IRGUM, ele é predecessor de um partido chamado Herut. E o Herut, por sua vez, é predecessor do Likud. Likud do Netanyahu. Então nós temos toda essa linha... Eu contei basicamente a linha de... A genealogia do revisionismo e a genealogia do Likud. Essa linha, gente, hoje é a linha dominante. O Netanyahu é a versão contemporânea da linha do IRGUM. Que é a linha de extrema-direita expansionista. E aí, gente, nós tivemos o relatório. A comissão Peel. A proposta da divisão de dois estados. A revolta árabe contra essa proposta. E aí os britânicos falam... Tá, essa proposta não vai dar certo. Os árabes, enquanto a gente propor dois estados, eles vão se revoltar. E aí os britânicos voltam de novo. E aí eles emitem um documento propondo a solução de um estado. Que seja binacional, governado por judeus e árabes por proporção, por eleição. Eles prometiam a retirada do mandato britânico em 10 anos. Que generosos eles. 10 aninhos, né? E limitar a imigração judaica. Ou seja... A pressão árabe foi tão fodida. A pressão árabe foi tão grande. Que eles voltaram atrás... Os britânicos voltaram atrás no seu projeto de partilhar o território. Decidiram retirar o mandato. E ainda limitavam a imigração judaica que eles já tinham proposto limitar na comissão Shó. Só que tem um grande problema, gente. 1939. O timing foi o pior timing possível. Isso aqui é uma manifestação dos judeus contra o governo britânico depois dessa proposta. Por quê? Porque a Segunda Guerra tava pra começar. Os pogrões na Alemanha estavam ficando muito intensos. E os judeus começaram a se revoltar. Porque levar os judeus pra Palestina nessa época era literalmente salvar a vida deles. O timing foi muito ruim. Isso desfavoreceu muito a proposta dos britânicos. Então a imigração ilegal continuou muito nessa época. A agência judaica financiava a imigração ilegal a rodo. Pra tentar salvar as pessoas. Porque as pessoas estavam sendo perseguidas pelos nazistas nessa época. Inclusive, depois que a Segunda Guerra começa... Meu Deus! Sabe? O extermínio de judeus se tornou público. Aí os britânicos dão uma afrouxada. Falando... Não, não, não. Pera aí. Aí o negócio tá ficando feio. Aí... Não, pode imigrar. Mas limitado. Tem que provar que você não sei o quê e tal. Então, mesmo com essa limitação. Mesmo com esse revés. Muitos judeus lutaram do lado dos britânicos contra a Alemanha nazista. E isso, inclusive, deu a experiência militar pra muitos que iriam lutar contra os britânicos. Ainda durante a Segunda Guerra, né? A Segunda Guerra não tinha oficialmente acabado quando começa a guerrilha judaica contra os britânicos, né? E aqui eu quero dar uma pausa. Aqui eu quero dar uma pausa. Porque a gente vai entrar num tema horroroso agora. Gente... Isso aqui é um tema... Eu não vou falar da Segunda Guerra porque... Né? Daria um vídeo só. Mas... Eu quero só levantar um tema aqui pra vocês. Tem uma coisa aqui que é muito salientada, muito lembrada pelos sionistas. Quando o assunto é a resistência árabe. Que é a aliança dos membros do alto comitê árabe com os nazistas. Então, olha só. Isso aqui é uma foto do Hussein com Hitler. Lembra que eu falei que era pra lembrar do nome dele? O Hussein era muito antissemita. E eu... Eu não acho que é muito sensato tentar defender a postura do Hussein de inimigo do meu inimigo. Gente, o Hussein era um aristocrata árabe. O Hussein teve um movimento que nunca conseguiu ter o apelo de massas. Nunca. Inclusive, o Hussein devia ter um projeto de nação... Eu não investiguei muito, mas ele devia ter um projeto de nação bastante conservador. O que esse cara fez é inaceitável. O Hussein se aliar com o Hitler, não importa o interesse dele, é absolutamente inaceitável. Só que... Só que... É aqui que está o pulo do gato. Recentemente, o Netanyahu disse que quem convenceu o Hitler a adotar a solução final foi o Hussein. Ou seja, ele está tentando vincular a postura do Hussein como sendo a visão dominante entre os árabes e está tentando basicamente dizer que os árabes são responsáveis pelo holocausto. Gente, isso é uma generalização muito leviana, tá? Muito. Você pune, coletivamente, milhões de árabes por conta da postura de um aristocrata que nunca teve um movimento de massas robusto, nunca teve, e que se aliou porque era um puta de um antissemita. Isso é insanidade. Só que essa conexão do Hussein com os nazistas é peça-chave na ideologia sionista. Chave. Porque ela cria um vínculo totalmente fictício entre nacionalismo palestino e nazismo. E, é claro, gente, depois do holocausto, os ânimos ficaram completamente enviesados em direção aos judeus com razão. Com razão. Só que não dá pra fazer essas afirmações levianas de que o Hussein era os árabes, de que ele representava todos os árabes e de que os árabes estavam dispostos... Os árabes, né? Estavam dispostos a se aliar com Hitler pra exterminar judeus. Isso é um absurdo completo. E, gente, pelo amor de Deus, né? O Hussein convenceu o Hitler da solução final? Gente, o Hitler chamava os árabes de meio macacos. O Hitler chamava os árabes de sub-raça. Você acha que os árabes iam convencer o Hitler de fazer qualquer coisa? Assim, enfim, eu só queria salientar isso. E eu não gosto de leituras que falam... Que gostam de passar um panaço pro Hussein falando que ele tinha as suas razões. Eu não gosto. Pra mim, sentou com esse cara aqui, ó. Já era. Pra mim já era, de verdade. Então, desde 38, os judeus já estavam se opondo às políticas britânicas. E isso se intensifica muito depois das restrições de 39 por conta das revoltas. E aí, em 44, o Irgun e um outro grupo paramilitar que eu não falei, chamado Lehi, ou Stern Gang, às vezes aparece com esse nome também, começam uma campanha de guerrilha contra os britânicos. Esse período é chamado de insurgência judaica. A Haganah fica contra essa guerrilha. Lembrando que o Irgun e o Lehi eram dissidências da Haganah. Rola um período de briga ideológica interna, porque tinham cisões também. Talvez o evento mais famoso dessa guerrilha do Irgun seja esse aqui, ó. Que é o atentado ao Hotel Rei Davi, de 1946. O Hotel Rei Davi era a sede de vários órgãos do governo britânico. Os britânicos tinham dado uma batida na agência judaica e confiscado um monte de documento. Acho que eram documentos referentes às revoltas de 36 a 39. Era uma coisa assim, mas não me lembro muito bem. O Irgun disse que explodiu o hotel pra destruir os documentos. Só que, gente, eles mataram 91 pessoas com essa explosão. Entre judeus, árabes, muçulmanos, cristãos e britânicos mataram um monte de gente na explosão. Em 1947, os britânicos começam uma operação de retirada. Pode ter sido por conta da guerrilha? Acho improvável, tô sendo sincero, acho improvável. Porque os britânicos já estavam vendo que a colônia, antes do fim da guerra, os britânicos já estavam julgando a Palestina insustentável. Depois da guerra aqui, o Reino Unido tava numa puta crise. Aí, manter a colônia palestina era muito difícil. E também, o Reino Unido tinha perdido a Índia. E o movimento de libertação nacional tinha começado no Egito. Então, as colônias britânicas estavam começando a tomar um baque. E ter uma colônia tão problemática quanto a Palestina não era jogo nessa hora. Só que a Palestina, assim que os britânicos têm um plano de sair, a Palestina se torna a responsabilidade da recém-formada Organização das Nações Unidas. O primeiro grande pepino da ONU é resolver a questão da Palestina. O que a ONU faz? A ONU forma o Comitê Especial das Nações Unidas pra Palestina, que tem a sigla UNSCOP, que era um comitê formado por pessoas que não eram especialistas na Palestina. Esse é o primeiro ponto, né? Eles visitam a Palestina e eles são recebidos pelos sionistas. Os sionistas recebem com propostas, mas eles são boicotados pelos árabes. Os árabes não recebem, não dialogam com a ONU. Não querem dialogar. Os sionistas propõem uma divisão do território pra fundar um Estado autônomo e os árabes não fazem contraproposta. Qual que é o argumento dos árabes, né? Antes que vocês dizem, ah, mas os árabes deviam ter aceitado alguma coisa. Gente, eles diziam, e eu acho muito sensato eles terem dito isso, diziam que a divisão era análoga à divisão da Argélia, que dividiu o território entre franceses e árabes. E eles estavam absolutamente corretos. O que os franceses fizeram na Argélia é análogo ao que os sionistas fizeram na Palestina. Então, pra eles é, a gente não tem que conversar com a ONU. A solução tá clara. Não tem que existir um Estado aqui. Não tem que... Os sionistas não têm o direito de fundar um Estado dentro do nosso território. Pra eles, não tinha conversa. Não precisava dialogar. Então, assim que a divisão é proposta, assim que eles falam, vamos dividir. Os sionistas começam a visitar as vilas. Eles começam a visitar vilas árabes pra levantar informação. Eles levantam população, produção agrícola, qual que é a relação da vila com o sionismo. E isso seria importante pra levar adiante um projeto que tava sendo gestado desde a década de 30. Que era o de expulsar os árabes à força da terra. De maneira coordenada. O que é importante aqui é, a recusa dos árabes de dialogar com a ONU e a recusa de partilhar o território é usado pela retórica sionista pra dizer que não havia alternativa a não ser a expulsão. E eu quero que vocês prestem atenção nesse argumento. Não havia alternativa à expulsão. Veja bem. Ou a gente funda um Estado e expulsa vocês por bem, ou a gente funda um Estado e expulsa vocês por mal. Não tinha alternativa. Nenhuma das duas era uma alternativa. Se os árabes aceitassem, eles iam ser expulsos do mesmo jeito. Isso é um não argumento. Em agosto de 47, depois de propor, essa comissão da ONU faz uma proposta cartográfica de divisão do território. Essa famosa divisão de dois Estados da ONU que até hoje é referenciada. Isso aqui é apoiado pelos Estados Unidos e apoiado pela União Soviética. A União Soviética apoia a fundação do Estado de Israel. Eu não vou entrar nos méritos dos porquês porque eu não investiguei. Não é o tema da live hoje. Essa proposta em porcentagem. 56% do território fica com o Estado judeu. 44% do território fica com o Estado árabe. A gente já vê que tem um... Tem um ziriguidum aí, né? Tem um balaco... Tem um negócio errado aí. Então vamos observar aqui, ó. Estado árabe em laranjinha. Estado judeu em azul. E aqui Jerusalém em branco. Essa é a proposta da ONU, tá bom? Famosa a proposta da ONU que é muito referenciada. Então quando falarem vocês já sabem o que é. E é assim que sai esse mapa. Aí acontece... Acontece uma coisa que eu tenho até dificuldade de falar. Eu tenho dificuldade de abordar esse tema. Acontece a Nakba. Nakba significa catástrofe em árabe. Isso aqui é uma das maiores tragédias humanitárias do século XX. E eu... Eu demorei muito pra escrever essa parte porque eu não sabia o que falar. Eu não sabia por onde começar. E esse nome, catástrofe, não tem nome mais adequado. De verdade. Então vamos lá, ó. Isso aqui é um mapa da posse da Terra referente a dados de 1945. Nós temos aqui, em verde, as terras árabes. Em vermelho as terras judaicas. E em branco outros. Terras públicas ou outros. Quando nós temos a divisão da ONU, 80% da terra dentro do território que era o Estado judeu era propriedade de árabe. Em 1947 nós tínhamos 1.3 milhões de árabes e 610 mil judeus na Palestina. Dentro das terras do futuro Estado judeu, da partilha da ONU, tinham 500 mil árabes. 500 mil. Em 1947, por conta da ONU ficar responsável por essa questão, os britânicos começam a sair. E aí, conforme os britânicos vão saindo, os sionistas começam a entrar. Já em 1947 eles começam a cercar vilas do que seria o futuro Estado judeu e expulsar a população. Já nesse ano a gente tem conflito, morte e alguns massacres. Em 1947 mesmo. Em 1948, antes do fim do mandato, os britânicos iam saindo das vilas, os judeus entravam e expulsavam os árabes. Eles iam onde os britânicos saíam e os judeus entravam. Eles já estavam indo nesse processo. Antes dos britânicos saírem, eles já tinham limpado totalmente etnicamente Raifa, Jaffa, Safad, Beissã, Acre e Jerusalém Ocidental. Antes da saída dos britânicos. E aí, após o início de 1948, e após a presença das britânicos autoridades na palestina, a agência judeu estava em prática em controle de militares e administrativa da palestina. A judeu Hagener se tornou um armão com 35,000 soldados mais 10,000 mais em comandos. Palma, Ergan e Sterngangs. On the other side, only 2,500 Palestinian revolutionary fighters remained after the British authorities smashed the Palestinian Revolution. As well as 4,000 Arab and Palestinian volunteers known as the Rescue Army, they came into Palestine in groups, led by Fawzi al-Kuagaji. In other words, up to May 15, 1948, each Palestinian or Arab fighter with his crewed weapon had to face six well-trained Jews equipped with up-to-date arms including an air force. During the first three months of 1948, the Zionists were responsible for dozens of bombings in Palestinian cities and villages. A direct challenge to the United Nations and its powers of war prevention comes from Palestine. The definition of legal and illegal forces becomes daily more obscure. Hagener, the force first legally raised for the defence of Jewish settlements, appears to function hand-in-glove with Irgun Zweile-Umi, the outlawed terrorist army. Full-scale training is underway in a score of camps throughout the country. There is no shortage of arms nor ammunition. The Zionists developed flamethrowers and used them to burn down villages. At dawn on February the 15th, troops from the Hagener and Palmach launched an attack to test their effectiveness in expelling Palestinians from their villages. Yitzhak Rabin, the field officer of the Palmach, supervised the expulsion of 1,500 Palestinians from Kisaria near Haifa and the destruction of the village. The British army started pulling out a month before the date set for the end of the mandate. As soon as they had departed, the Zionist forces took over. Yitzhak Rabin, the Zionist forces took over. Yitzhak Rabin, the British army and the British army and this camp was the reason to return to the village or to the village. I was learning English, as I said to you. And the English went to the night and asked the people to learn the camp and they were learning the camp. They were learning the camp. So these people of the Quarren were learning the camp they were learning the camp. So they came to the camp to affirm us. They were trying to 않는 Jews but they didn't come to them but when they were looking tocelial which was sprinkled and whether when they came to them they died. So we went to them and what they chopped us and we reached us and которые didn't get into it and how did they Battle of the Tell? They didn't get into this population carry our Rosa's intelligence Britain handed the one and during the work one of the century and the two of our colonists held our filming oitêla, oitêla, oitêla. Oitêla, oitêla. Oitêla, 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 oitêla. Oitêla, oitêla, oitêla. Oitêla, oitêla, oitêla. Oitêla, oitêla. Oitêla, oitêla. 60 of them were killed, and those who remained withdrew within two days. Oitêla. 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 Oitêla, oitêla. Oitêla, oitêla. Oitêla, oitêla. 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 A primeira vez que os poderes foram passaram a palestina, foi a turnê de Aker para enfrentar a onsela. Já no começo de 1948, a Liga Árabe intervém. A Liga Árabe começa a enviar tropas, o Hussein, que é o cara que tinha se aliado com Hitler, começa a organizar uma resistência e a Jordânia invade a Cisjordânia. Já no começo de 1948, a Jordânia tinha o maior e mais bem preparado exército entre os árabes. Então eles entram na Cisjordânia, assim, logo que 1948 começa. Quando os britânicos saem da Palestina, por completo, aí os judeus fundam o Estado de Israel, declaram fundado o Estado de Israel e o primeiro, primeiro-ministro é o David Ben-Gurion, como a gente já tinha falado antes. Quando os britânicos estão nesse processo de saída, assim que eles estão para sair, os judeus executam uma coisa chamada Plano Dalet, ou Plano D, às vezes é referido como Plano D. Deixa eu mostrar um mapa para vocês. Esse mapa aqui é um mapa da Wikipedia. Cada pontinho desse é clicável, é um mapa interativo da Wikipedia. Cada pontinho desse é uma vila que foi purgada pelo Plano Dalet, ou um pouquinho antes, mas a maior parte foi pelo Plano Dalet. Você pode clicar em um por um e ver o que aconteceu com a vila, quando ela foi purgada e como ela está hoje. Por que o Plano Dalet era importante? Os conflitos de expulsão tinham sido isolados entre si. O Plano Dalet era um plano de unificação do ataque para formar o Estado. E o objetivo era, claro, tirar o máximo de palestinos possível do território do Estado judeu. Cada brigada da Raganah, aí sim a Raganah estava do lado, cada brigada da Raganah recebeu uma lista de vilas. Essa lista trazia vilas que eles deviam ocupar, e a maior parte das vilas estava com ordens de destruição, de serem implodidas. Uma coisa que aconteceu nessa época era, os palestinos eram expulsos de uma cidade, iam para outra, e eram expulsos da outra cidade. Eles eram expulsos em cadeia. O Plano Dalet é um plano de limpeza étnica que foi executado pela Raganah. Abre aspas para o Plano Dalet aqui. Destruição das vilas, entre parênteses, incendiar, explodir e plantar minas terrestres nos escombros. Especialmente os centros populacionais, que são difíceis de controlar continuamente. Montar operações de busca e controle, de acordo com as seguintes diretrizes. Cercamento da vila, e a condição de busca no seu interior. Em caso de resistência, a força armada deve ser destruída, e a população deve ser expulsa para fora da fronteira do estado. Fecha aspas. Qual que era o processo? Os soldados cercavam a vila por três lados, e empurravam a população por um quarto lado. Se as pessoas resistissem, elas eram ou fuziladas, ou eram jogadas em caminhões e levadas para a Cisjordânia, que, lembrando, tinha sido invadida pela Jordânia. Assim que a vila era conquistada, ela era destruída. E aí, o que aconteceu com a cemprorada do albasa? É que, em seguida de destruída e reclamada, o do capital do albasa da cemprorada, e a atualidade de destruída do albasa da cemprorada, eles comembraram aался em cemprorada. Ele não conseguiu cair de cemprorada. E depois de destruir uma cemprorada no albasa, os soldados foram lá fora da cemprorada dos filhos e acutavam. Os filhos e coram no cemprorada de jelos de Jornada da Trinta de Morte, Os restoredados foram vencidos ao relacional da Cisjordânia. e a retirada de três estrelas. E também o descanso foi para a Sônia através de uma reunião de três estrelas e a aprovação na região nordeste e nordeste. O que se relaciona com a palestina na região dos estrelas, é o mesmo estilo. E desde aqui, foi escolhido a questão dos estrelas antes dos estrelas. Muitos dos palestinos que se tornaram refugiados já foram expulsados de suas casas no meio de 1948. Então, eu poderia dizer que de 530 palestinos palestinos que foram destruídos no meio de 1948, Nacba, half of these villages were already demolished by the 15th of the year. Ethnic cleansing is an ideology that wants to get rid of one ethnic group in its entirety from the place where it lives. A second stage of ethnic cleansing is to erase these people from the place's history. So it's also a cultural act of erasure, of wiping them out of history, of out of memory. And the third stage is to make sure that they will never come back. With the British army still present, the Zionists took control of five major cities in this marked area of Palestine. They destroyed 200 villages, committed dozens of massacres, and forced more than 350,000 palestinos off their land. Nesse período, um pouco antes e durante o Plano Dalet, nós tivemos o massacre de Alabacia, de Liida, de Abushusha, de Al-Hissas, de Sassa, de Nassal-Din, e o mais famoso de todos é esse que eu estou mostrando, o massacre de Der Yassin, que é o massacre que foi feito pelo Irgun. Esse massacre foi tão brutal, mas tão brutal, que ele teve repercussão internacional na época. O massacre foi repudiado pela própria Raganah, e a comunidade internacional se comoveu muito com o massacre de Der Yassin. Em setembro de 1948, o Egito invade Gaza. O massacre de Der Yassin foi o gatilho para muitos outros países árabes intervirem também. Então nós temos a entrada do Egito, o Egito toma Gaza, nós temos a entrada da Síria, do Líbano e do Iraque na guerra. Então vários países árabes entram na guerra. A entrada dos países árabes é o que permite que o mapa tenha essa configuração aqui. Vejamos esse mapa. Nós temos aqui, essa fronteira aqui, era o que era proposto pela ONU. Essa fronteira preta, bem grossa aqui, é a fronteira que conseguiu se segurar, porque aqui entrou o exército da Jordânia, desse lado aqui ó, a Jordânia estava aqui, e aqui entrou o Egito. O resto, os sionistas tomaram, gente. Tomaram. Então eu digo sem medo de errar. Não fosse o exército da Jordânia e não fosse o exército do Egito, os sionistas tinham tomado o território inteiro. Inteiro. Essa fronteira aqui ó, chama-se Linha Verde, que seria a fronteira por muito tempo, e que é uma das fronteiras que é referência até hoje. Que está para muito além da proposta da ONU, que já era ruim. Que já era ruim, tá? A proposta da ONU não é uma proposta boa. Em 49 nós temos um armistício, então isso começa em 47 e termina em 49. Os saldos são 15 mil árabes mortos, 530 vilas destruídas, viraram escombros, vilas históricas, vilas de milênios de anos. 750 mil árabes deslocados. Lembra que eu falei que dentro do território proposto pela ONU tinha 500 mil árabes? Os caras deslocaram mais gente do que tinha dentro do território designado para eles. Nesse processo, os judeus fizeram 450 novos assentamentos. 122 milhões de dólares em propriedades foram expropriadas. Tomadas pelos israelenses. Tomadas. Em 1949, a ONU strove para concluir separado truque deals entre Israel e todos os outros países. Esses acordos foram aprovados com a intenção de proteger o Estado de Israel contra algum futuro ataque. After Count Bernadotte was murdered, the truque negotiations were headed by his deputy, the American mediator, Ralph Bunch. The first armistice agreement signed was that with Egypt in February, then with Lebanon in March and with Jordan in April. In the agreement with Jordan, a triangle of Palestinian territory was given away to Israel. It included all the villages on both sides of the road between Al-Afula and Al-Qadera Road in the Tulcam and Janine districts. The territory was officially handed over on May 10, 1949. The very next day, Israel was admitted as a member of the United Nations. We believe that admitting Israel as a member will not merely be an act of justice. It will also be a decisive step towards peace. because it will remove any vestige of doubt from certain minds that Israel has come to stay. The UN Security Council, Resolution 69, stated, the Security Council decides in its judgment that Israel is a peace-loving state and is able and willing to carry out the obligations in the UN Charter. The Arab delegates to the United Nations immediately walked out of the hall in protest against the Resolution. The American diplomat Ralph Bunch, the architect of the armistice agreements, was awarded the Nobel Peace Prize. I had been awarded the Nobel Peace Prize for this year. I am, of course, extremely happy and highly honoured. Whatever I was able to do in Palestine was a result of the fact that I was backed by the great international peace organisation, the United Nations. Abba Iban, Israel's representative to the UN, declared, there is no need to pursue peace. The armistice is enough for us. Peace would lead the Arabs to ask for a price. Border changes or the return of refugees or both. Em 1950, eles aprovam uma lei que é a propriedade absente. Vocês vão amar essa lei. Porque a lei da propriedade absente determina que terra cujo proprietário estivesse ausente há quatro anos era a propriedade de Israel. Ô, Chet, por que que o proprietário tava ausente, Chet? Ele foi passear. Ele foi tirar férias no Guarujá. Ele esqueceu a chave de casa. Puta merda, né, velho? Ainda meteram quatro... Nossa, quatro anos dá tempo de voltar, porra. Você só tem que enfrentar, aganar o Irgun e o Lerri. É de fuder o cu do vizir, velho. Pelo amor de Deus, mano. Gente, foi o que eu falei. Eu não sei falar da Nakba. Esse período todo... Às vezes, o que chamam de Nakba é os eventos de 48. Às vezes falam que a Nakba tá acontecendo até hoje. Variável, né? Eu não sei falar da Nakba. Eu não consigo falar. Eu queria recomendar um site pra vocês. Esse site eu usei bastante como referência pra achar foto. É um site que é Palestine Remembered. Nós temos aqui essa divisão de fotos por tema. Então, eu vou traduzir aqui só pra eu não dar uma engasgada. Isso aqui são fotos, ó. Isso aqui é um número de fotos. Nós temos 1.321 fotos. Saques de propriedades palestinas. Limpeza étnica. Destruição de casas e escombros. Vistas aéreas e mapas de vilas. Escrituras de terra palestinas. Provando que as terras são deles. Vídeos de cidades destruídas. Palestina pré-Nakba. Tem 3.723 fotos. Eu usei muito esse aqui. Fuga da prisão de Gaza. Ocupado, intacto e depois destruído. Mártires e prisioneiros. Árvores genealógicas. Agricultura, moinho e prensa. Profanando mesquitas e igrejas. A gente viu isso agora, inclusive, né? A igreja, assim, centenária foi destruída. Folclore, vestidos e fogo. Arquitetura palestina. Muro do apartheid. Postos de controle. Antigos documentos oficiais. Isso aqui eu não sei o que é. Najee Ali. Nos campos de refugiados. Escolas, clubes e escoteiros. Hospitais, clínicas palestinas. Festivais e demonstrações. Ferrovias palestinas. Oliveiras velhas. Cemitérios palestinos. Cafeterias. Companhias. Companhias de transporte. Casas de cinema. Tá escrito errado. Aqui é por região, ó. Acre, Baissam, Berceba, Belém, Gaza, Raíf, Hebron. E aí, como... Eu não quero mostrar foto de gente morta por acidente. Mas nós temos aqui muita coisa que tá em árabe, como vocês estão vendo. Nós temos aqui fotos com textos registrando a memória palestina. Deixa eu ver um aqui, ó. Ocupado, intacto, depois destruído. Deixa eu traduzir aqui. Isso aqui é de 48, ó. Opa. Não entendi o que eles queriam dizer. Enfim. É um repositório gigantesco de imagens com um monte de informação. Então, falar do que aconteceu é muito difícil. Ó, aqui nós temos as expulsões, né? São registros de expulsão de pessoas sendo expulsas das suas vilas. É muita coisa. Quantas fotos tem isso aqui? 288 fotos. Então, como é que eu falo desse assunto? Como é que eu falo de uma tragédia dessa calamidade, dessa magnitude? Então, vamos parar tudo por um segundo. Eu falei várias vezes aqui a expressão limpeza étnica. Vamos definir. Limpeza étnica, primeiro, antes de tudo, é um termo que se populariza na década de 90 depois da Guerra Civil nos Balcãs. Abre aspas aqui. Limpeza étnica é qualquer ação de um grupo étnico com a intenção de expulsar outro grupo étnico com o propósito de transformar uma região etnicamente mista em uma região etnicamente pura. O que os sionistas fizeram? Por que o Estado judeu não podia ter os árabes lá? Por que as pessoas árabes não podiam manter as suas vilas dentro do Estado judeu? Por quê? Limpeza étnica. Limpeza étnica. Tá bom? Primeira coisa. Existe um mito sionista de que os árabes saíram das suas terras porque os líderes árabes mandaram eles saírem para que os exércitos árabes viessem e matassem todos os judeus para que depois eles voltassem. Sabe qual é a fonte dessa informação, gente? Não tem fonte. Não existe fonte. Os caras só inventaram. Foda-se. Inventa. Joga na parede para ver se cola. Outra coisa. Eu nem vou investigar. Não existe fonte disso, tá? Não existe esse chamado dos líderes árabes. Não existe documento disso. Outra coisa. O tempo todo nos livros de história dos sionistas se fala que o exército israelense era Davi e o exército árabe era Golias. Não é bem assim que a banda toca. Isso é falso. Primeiro, os dois exércitos, somando tudo, tinham mais ou menos a mesma quantidade de soldados. O Ben Gurion faz com que o recrutamento militar se torne obrigatório depois que começa a guerra. Só que Israel era mais bem treinado, mais organizado, mais equipado e tinha um posicionamento muito vantajoso. A Palestina sequer tinha resistência organizada. O exército mais forte era a Jordânia, que ficou basicamente na Cidjordânia. E os exércitos iraquianos, sírio e libaneses foram muito, muito capengas na sua intervenção. Não foi uma intervenção muito bem sucedida. Então, não existe nenhuma, nenhuma sombra de dúvida de que o que aconteceu no território foi limpeza étnica e de que o que acontece até hoje é uma colonização. Colonização. Vamos lembrar o que é colonização, tá? Colonização é a transformação de uma população de um território em estrangeira no seu próprio território. Isso é uma colonização. Isso é mediante a escravização, isso é mediante a remoção, isso é mediante a eliminação. As três coisas aconteceram, as três coisas. Vou citar o MS-ZER de novo. Culturas espesinhadas, instituições minadas, terras confiscadas, religiões assassinadas, magnificências artísticas aniquiladas e possibilidades suprimidas. Esse é o colonialismo. Isso é a colonização. A empresa colonial é fundada sobre o desprezo pelo outro. E ela não só é fundada sobre isso, como ela é justificada por esse desprezo. Ela enxerga o outro como bárbaro e reduz a bárbaro o colonizador. Ela é a barbárie pura. Pura. A colonização da Palestina foi feita tal qual a dos Estados Unidos, da Austrália, da Nova Zelândia, da Argélia. É uma colonização de assentamentos. Só que tem uma diferença. Essa aqui tá sendo fotografada, filmada, televisionada como nunca. A gente tá vendo isso ao vivo acontecer agora. Tudo que a gente lia em livro, toda a brutalidade que a gente só vê em gravura, só vê em relato, a gente tá vendo na televisão. E agora tá vendo na tela do nosso celular. 24 horas por dia. Esse é o absurdo da situação. Gente, eu quero só dizer o seguinte. Eu espero de verdade que as gerações futuras vejam a nossa época como a época do colonialismo. Porque não existe nenhum povo na face da Terra que não sofreu com o colonialismo ou não foi perpetrador de colonialismo. A história é a história dos colonos e colonizados. E colonização, citando Cezé de novo, não é evangelização, não é filantropia, não é avanço civilizatório. É embrutecimento dos que fazem e condenação dos que sofrem. Isso é colonização. E eu não quero que ninguém esqueça disso depois dessa live. E eu realmente quero que as gerações futuras lembrem do povo palestino, porque a catástrofe já foi feita. Mesmo se o povo palestino conseguir resistir, a catástrofe já foi feita. E um povo colonizado sofre uma mácula na sua história que é muito difícil de superar. Muito difícil de superar, certo? Agora vamos mudar de tema aqui. Gente, eu só queria falar uma coisa. O objetivo aqui era falar o processo de fundação do Estado de Israel e a colonização da Palestina. Eu só arranhei o tema. Agora eu só vou ir um pouquinho além, porque aqui a gente não gosta de terminar sem fazer um chamado pra organização e um chamado pra resistência, né? Um chamado pra luta. Essa era a palavra que eu tava procurando. A gente não termina aqui sem fazer um chamado pra luta. Vamos falar um pouco da resistência palestina. Primeiro de tudo, depois que acontece a Nakba, a Palestina tinha uma dificuldade imensa de criar um Estado. Porque a Jordânia queria anexar-se Jordânia. Lembra que a Jordânia tinha entrado, né? A Jordânia era uma monarquia. E Gaza era praticamente governada pelo Egito. Depois vai se tornar governada pelo Egito de fato, Gaza. A resistência popular, popular palestina, começa na década de 50 só. Então, da primeira aliaque, em 1882, até a década de 50, a resistência palestina foi muito descoordenada. Como que essa resistência começa a se formar? Quando palestinos começam a entrar numa coisa chamada Irmandade Muçulmana. Esse aqui é... Tá escrito em árabe embaixo, Irmandade Muçulmana, inclusive. Aqui, essa parte aqui é Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana é uma organização religiosa, criada no Egito em 1928. E ela era atrativa porque... Lembra que eu falei que a Liga Árabe e os outros países tinham participado da guerra? Os palestinos começaram a perceber que tanto a Liga Árabe quanto os outros países árabes não tinham o interesse na soberania palestina. Os outros países árabes tinham interesse nos seus interesses a respeito da Palestina. A Palestina estava sendo clamada pelos outros territórios. Então, essa coisa de... Não vamos imaginar que existe uma solidariedade abstrata de árabes para árabes, de muçulmanos para muçulmanos. Os estados árabes em volta tinham interesses próprios com a Palestina. E soberania palestina não era a prioridade. Tá bom? Então, eles entram na Irmandade Muçulmana porque ela era uma organização que não era a Liga Árabe. Que não era vinculada a esses interesses dos outros estados. A Irmandade Muçulmana começa a formar uma guerrilha na década de 50. E essa guerrilha buscava retomar os territórios perdidos também. Muito parecido com a guerrilha que eu falei lá no passado. Mas agora sim com um projeto mais voltado para a fundação de um Estado Nacional. Mas ainda não muito bem consolidado. Só que a Irmandade Muçulmana vai além. Ela começa a organizar a economia do que restou do território palestino. Então, organizar a economia de Gaza para Cisjordânia era uma economia difícil de organizar. Então, essa é a primeira etapa da resistência. É a Irmandade Muçulmana. A entrada de palestinos na Irmandade Muçulmana. Só que em 64 a gente tem um grande marco. Que é a fundação de uma organização importantíssima. A Organização para a Libertação Palestina. O-L-P. Esse aqui é o emblema da OLP. A OLP era uma frente única de vários movimentos. Buscava uma Palestina soberana, independente. Enfrentava os sionistas e os demais Estados Árabes. E era laica. O principal movimento da OLP era um partido que tinha sido fundado em 59 chamado Fatah. E o principal líder do Fatah e membro fundador do Fatah era um cara chamado Yasser Arafat. Talvez vocês já tenham ouvido falar o nome Yasser Arafat, inclusive. O que ele está usando na cabeça é o mesmo que eu estou usando aqui. Uma kafia. O Arafat foi responsável por popularizar muito a kafia como símbolo internacional de resistência palestina. Apesar da kafia ser usada há muito tempo. E da kafia ter sido muito usada também nas revoltas da década de 30. Mas ela se torna um símbolo internacional a partir mais ou menos do Arafat. E depois da Leila Halled, que a gente vai falar dela daqui a pouco. O que que acontece? As décadas de 50 e 60 foram palco da fundação de vários movimentos de libertação nacional. No mundo todo. Na África e na Ásia, principalmente. E uma das revoluções que inspirou o mundo inteiro foi a Revolução Argelina. Os movimentos de libertação nacional na Argélia inspiraram o Fatah. Muito. E o começo do Fatah era próximo da irmandade muçulmana. Só que aí eles vão se afastando com o tempo. O Fatah era formado por egressos da Universidade do Cairo. Inclusive, o Yasser Arafat era da Universidade do Cairo. Ele nasceu no Cairo, se não me engano. E eles publicavam um jornal que eu não conseguia achar. Eu devia ter procurado em árabe. Eu não pensei nisso. Um jornal chamado Nossa Palestina. Nossa Palestina. Em 63, o Fatah rompe com a irmandade muçulmana e começa a fundar a OLP, que era essa frente. Lembra que eu falei lá no começo que a linguagem do Estado-nação era apropriada pelos povos colonizados para resistir à colonização? O Fatah tinha muito disso. O Fatah queria justamente reforçar a ideia de povo palestino, de identidade palestina. Por quê? Porque Israel nega até hoje a identidade palestina. Até hoje os sionistas falam que não existe palestina. Não existem palestinos. E eles têm um discurso até mais racista e violento, que é que não existe palestino. Eles são árabes. Eles podiam ser expulsos daqui porque eles podiam morar em qualquer lugar árabe. Os palestinos podiam morar no Egito, podiam morar na Síria, no Líbano, na Jordânia. Tanto faz. Árabe é árabe e vai morar com árabe em qualquer lugar. A gente sabe que não é bem assim, né, gente? Senão qualquer latino-americano podia morar em qualquer país latino-americano, porque é latino-americano, não é assim que funciona, sabe? Mas isso é só retórico. Os sionistas, no fundo, sabem que não é bem assim. Então o Fatah buscava muito reforçar a identidade palestina. E buscava apoio das nações árabes para a causa da soberania nacional palestina. E não das nações árabes nos seus próprios interesses. Porque o maior inimigo era também o inimigo das outras nações árabes, que era o Estado de Israel. Então a LP começa a fundar sedes nos países árabes, para tentar diminuir a influência da irmandade muçulmana e buscar apoio contínuo da população, principalmente. Da população, não dos Estados, exatamente. No começo, a Jordânia, o Egito e a Síria não apoiavam o Fatah. Esses países não queriam ser associados ao Fatah. Principalmente porque o Fatah fazia ataques armados. Em 65 eles fazem o primeiro ataque a um túnel. Entre 65 e 67 eles fazem 110 ataques contra alvos militares israelenses. Então eles não eram só de pacificação e de diálogo. Tinha ataque armado também. Depois da Guerra dos Seis Dias, que eu não vou explicar, é muito complicado. Eu até pensei em colocar no roteiro, mas ia ficar muito complexo. Eu abri muitas portas aqui. A Guerra dos Seis Dias é um evento tão brutal que aí os países árabes começam a reconhecer o Fatah. E o partido recebe uma afluência enorme de novos militantes. Mas depois da Guerra dos Seis Dias, depois do Massacre, que foi a Guerra dos Seis Dias, o Fatah começa a ficar gigantesco. E depois da Guerra dos Seis Dias, outras organizações começam a ser fundadas. Inclusive, uma organização muito, muito, muito importante, que é a Frente Popular de Libertação da Palestina, a FPLP. Esse aqui é o bolo do bom, hein, gente? Esse é o bolo do bom. A FPLP existe até hoje e é uma organização marxista-leninista, comunista, que visava libertação nacional e a construção do socialismo na Palestina. Talvez vocês conheçam dois membros muito famosos da FPLP, que são a Leila Khaled e o Hassan Canafani. A Leila Khaled tá exilada. O Hassan Canafani foi assassinado pelo Mossad, que é a UFBI de Israel. Foi assassinado pelo Mossad na década de 70. Em 68, a FPLP entra na OLP. Eles se juntam. O FATAR apoia a entrada. Inclusive, o FATAR apoia essa organização comunista, a Marxist-leninista. Ah, inclusive, ó, o lenço que a Leila Khaled tá usando. A Leila Khaled fez ficar muito popular a CAFIA também. Em 74, a OLP se tornaria a representante nacional da Palestina, reconhecida pela ONU. Então, a OLP se torna a representante do Estado Palestino na comunidade internacional. Eu vou parar por aqui. Eu só queria dar uma pincelada na resistência. Dizer que vai ter resistência do povo palestino enquanto houver palestinos. Até o último palestino ser expulso e até o último palestino ser morto, vai ter resistência palestina. Isso não vai morrer. Os povos colonizados resistem. O que aconteceu com os palestinos já foi uma catástrofe. Já foi. E com esses acontecimentos recentes, isso tá longe do fim. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. Eu não espero paz pro povo palestino. Eu espero libertação. Porque dá pra você ter paz e ser oprimido. Dá pra você ter paz e ser um escravo. O que eu espero pros palestinos é o que eu espero pra todos os povos colonizados do planeta. Não é paz. É libertação. Pra aí sim atingir a verdadeira paz. Que é a paz entre os povos. Uma paz internacionalista. Essa é a mensagem que eu quero deixar pra vocês, tá? Pra gente terminar, eu vou terminar com essa pedrada aqui, ó, da FPLP. Essa aqui, gente, ó, o cartaz vermelho é erguido. Essa aqui é a pedrada pra você colocar no churrasco da família, tá? Essa é zica, essa é zica. Essa aqui é a pedrada pra você colocar no churrasco da família. Essa aqui é a pedrada pra você colocar no churrasco da família. Essa aqui é a pedrada pra você colocar no churrasco da família. Essa aqui é a pedrada pra você colocar no churrasco da família. E a pedrada pra você colocar no churrasco da família. Essa aqui é a pedrada pra você colocar no churrasco da família. Essa aqui é a pedrada pra você colocar no churrasco da família. Música Música تم الشهد علينا دين يا ابو علي لا تهتم جبنا الثار بلمحة عين احنا نرد الدم الدم تم الشهد علينا دين يا ابو علي لا تهتم جبنا الثار بلمحة عين احنا نرد الدم الدم سيع حر الغد وهادو موسيقى